Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a uma reunião conjunta das Frentes Parlamentares Ambientais, da Frente Nacional e da Frente Parlamentar Ambientalista do Rio de Janeiro. O nosso tema são as mudanças climáticas, as metas, o que cada estado está fazendo, cada setor está fazendo para cumprir as novas metas. Vamos passar aqui, essa audiência, ela está acontecendo em todos os estados, onde há frentes ambientalistas, e está acontecendo de forma presencial e virtual, portanto é uma reunião híbrida. Eu componho logo a mesa, estamos esperando algumas pessoas chegarem, inclusive meu companheiro Alessandro Molon, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, e tem algumas pessoas que estão em Zoom, nós vamos chamar também, mas vamos começar chamando as presenciais que estão aqui. Então, chamo a Renata Moraes, do projeto Climate Reality Brasil, bem-vinda, com o pão da mesa. Obrigado. Tome assento, escolha qualquer cadeira. Chamo o Flávio Francisco Gonçalves, subsecretário de Conservação, Biodiversidade e Mudanças do Clima, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não, não é Meio Ambiente, Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Alguém já escreveu isso aqui errado, não é? É Ambiente e Sustentabilidade. Depois escrevam isso direito. Bruno José Rodrigues Alves, pesquisador de reciclagem de nutrientes e gases de efeito estufa, da Embrapa, agrobiologia. Embrapa sempre uma presença importantíssima. E Andréia Lopes, especialista em sustentabilidade da Firjan, Rio de Janeiro, também muito presente em audiências públicas. Em Zoom, eu vou fazer a chamada virtual, telepática. Então, em Zoom, nós temos aqui Mário Mantovani, diretor de Relações Institucionais da ANAMA. Cadê o Mário Mantovani? Eles vão entrar agora em Zoom? Daqui a pouco. Estão aí. Eu só estou vendo Jalster. Jalster, vocês fez uma coisa que só aparece o teu nome, não aparece Mantovani. O que você fez, Jalster? Bom, está chegando. Mas então já vou chamando para ganhar tempo também a Marina Marçal, que é coordenadora da Política Climática do Instituto Clima e Sociedade, e CS, também vai estar por Zoom. Então, já está chamada, já está, em tese, integrando aqui a nossa mesa híbrida. E, também por Zoom, a deputada Mônica Francisco, está aqui representada pelo meu companheiro multimídia, Pedrão Libertário, e a Mônica parece que vai entrar mais um pouquinho adiante, mas está representada e vai entrar também. Além disso, é uma companheira que está puxando iniciativas importantes em relação à questão do racismo ambiental, uma frente nova, da qual eu participo também, ela teve a iniciativa, vai presidir essa frente. Não é isso, Pedrão? E você também vai assessorar essa frente para não perder o hábito. Então... Isso, Justiça Climática e Combate ao Racismo Ambiental. Bom, eu já falei, o Molon está chegando, presencial também. Bem, então, eu vou fazer uma abertura. Eu tenho um problema... Ah, tá, eu vou também comentar a presença de algumas pessoas aqui. A Cristiane Amâncio, chefe-geral da Embrapa. Cadê a Cristiane Amâncio? Está aqui. Bem-vinda. Chefe-geral, tem a sua chefe também? Poxa. Não tem que se comportar. Luiz Sorage, secretário-executivo da NAMA. Sorage está aqui, também é um companheiro antigo, participou desde o início da organização do ICMS Verde, de várias participações dos municípios no licenciamento ambiental. Então, é um veterano dos bons. E aqui também, a Sara Natália da Silva, que é secretária de Estado, superintendente. Cadê a Sara Natália? Está aqui. Espera aí, eu não entendi qual é que é. É secretária de Estado, superintendente, mas... Superintendente da Secretaria de Estado. Da Secretaria de Estado. Ah, ótimo. Então, é uma dupla representação aqui da CEAS. Bem-vinda. Bacana. Bem, enquanto se resolve isso, eu acho que o Jalster fez um bug aí para aparecer só o nome dele. Mas, em suma, vamos dar início aqui. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma saudação especial à Embrapa, que está aqui. Eu, como vocês sabem, eu fui ministro de Estado de 2008 a 2010, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Quando a gente chegou no ministério, todos os ministérios eram contra. O único ministério que era a favor era o MMA. Bom, a gente foi conversando, um por um, um por um, e, logo, a Embrapa nos deu muitos subsídios para provar que a gente poderia, sim, ter metas sem atrapalhar o nosso desenvolvimento. Deu várias informações sobre o plantio direto, combate biológico às pragas, adubação verde. Então, depois, é claro, a gente foi conversar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que também mudou de posição, e fomos vencendo resistências, resistências, e, finalmente, então, o governo assumiu que poderia ter sem metas, e teve metas, e depois, claro, a China, a Rússia, a Índia, tiveram também, mais tarde, metas. A grande preocupação do Itamaraty é que o Brasil ficasse isolado. Naquela época, estou falando do ano 2008, 2009, se tinha a ideia de que só os países ricos, por causa da responsabilidade histórica, é que deveriam ter metas de redução. Sim, mas só que depois, alguns dos países em desenvolvimento passaram a ser os maiores emissores, inclusive a China, a Índia e o Brasil. Então, essa tese continuava, do ponto de vista da justiça histórica, sendo maravilhosa, só que a gente ia ter que encontrar um outro planeta para morar, seguramente. Quer dizer, a tese era justa, nós é que íamos morrer. Parece aquela piada que a operação foi um sucesso, mas o paciente, infelizmente, faleceu. Então, era mais ou menos isso. Então, a Embrapa teve um papel que eu reconheço sempre. Aliás, eu faço já um desafio para a Embrapa aqui, porque nós, os ex-ministros do Meio Ambiente, como todos sabem, nós temos um fórum, eu, a ministra Marina, Isabela, o Zé Carlos Carvalho, Total Nove, estamos em cima do pacote das maldades ambientais, da questão dos agrotóxicos, da questão da mineração em terra indígena, da mudança do licenciamento. Todo mundo acompanha isso. Tivemos, recentemente, em Brasília, os nove ex-ministros. Fomos recebidos pelo ministro Fux e pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora de seis das sete ações sobre isso, excepcional a ministra Carmen Lúcia. E fomos também recebidos pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco... Por que o Senado? Porque grande parte dessas leis passaram, leis não, projetos, passaram na Câmara e estão no Senado. O senador Pacheco se comprometeu conosco a... que antes da votação de qualquer um dos quatro projetos que está no Senado, que houvesse audiência pública com cientistas e só depois isso fosse votado, para não comprometer, sem ouvir a ciência, o futuro. Um desses quatro projetos do Senado foi... está para entrar em pauta, que é exatamente a questão dos agrotóxicos. Tem alguns pontos que preocupam muitos ambientalistas. A questão da análise ser exclusivamente pelo Ministério da Agricultura e não mais pelo IBAMA e pelo Ministério da Saúde, como se a questão do agrotóxico não tivesse que ver com saúde e com meio ambiente, e outras questões que os pouco cancerígenos, quer dizer, se fossem só medianamente cancerígenos, então já não haveria aquela restrição de antes. Então, assim como a Embrapa jogou um papel meio pioneiro, meio dissidente, que possibilitou o Brasil, seu primeiro país em desenvolvimento, a ter metas de redução, eu rogo a Embrapa que também, com toda a sua expertise e a sua qualidade indiscutível, também jogue um papel para que nada seja feito de afogadilho, às vésperas da eleição, sem ouvir os cientistas, e, sobretudo, sem alijar o meio ambiente, a saúde de analisar os impactos, levando em... Ah, vejo agora meu companheiro Mário Mantovani. Mário Mantovani, boa tarde. Até que, enfim, agora sim. Agora sim. Mário, a gente está começando aqui. Eu estava dando um esquenta aqui para você aparecer, para o Molon aparecer, mas agora já estou mais seguro aqui com a tua... Ele está sempre rindo... Eu leio jornais diferentes dos que eu leio. Você está sempre otimista. Mário Mantovani é um batalhador, e esse aqui é, vida toda. Muito bem. Então é isso. Bom, então, feitas essas considerações, o Brasil está numa situação complexa. Por um lado, na última reunião da COP e Clima em Glasgow, o Brasil acabou assinando propostas interessantes de redução das emissões de carbono, redução, inclusive, do metano. 30% sem precisar como e de que forma. Isso vai acabar também caindo um pouco na agricultura, a questão do gado, da Embrapa. Eu já ouvi dizer que a Embrapa tem uma fórmula de canalizar o arroto e o pum dos bois e transformar isso tudo em gás veicular. Mas, em suma, é claro que mudando a forma de produzir, mudando a alimentação, é realmente possível. Mas, claro, isso também tem custos, tem resistências, mais uma batalha que vocês vão ter, seguramente, que enfrentar. Mas há um... Vejo, é o Sérgio Besserman. É o próprio em pessoa, pessoalmente. Convido o Sérgio aqui a ocupar um lugar na mesa conosco. sempre o Sérgio Besserman, nosso veterano. Olha. Em dois minutos, em dois segundos, ele já começou. O veterano... Não, mas eu não falei que foi presidente do IBGE, presidente do Jardim Botânico, que ajudou as nossas metas climáticas do Brasil, e que é sempre... É o economista mais climático que eu conheço. Com certeza. Bem, o Besserman, eu estava fazendo aqui um esquento aqui, já chegou o Mantovani, chegou você, daqui a pouco está chegando... Tony, olha que beleza, Cláudio Nascimento. Tony, olha que bom. Nossos companheiros, esses são companheiros que estão à frente do movimento nacional LGBT do Brasil. Então, é muito importante termos aqui pessoas que não são da área do clima, mas estão diretamente também conectados. Também vieram... Vieram também ver a mim, ao Bolon também. Ele deve estar chegando aqui agora. Então, sejam bem-vindos. Cláudio Nascimento é uma pessoa que ele coordenou todas as paradas LGBT no Rio de Janeiro. Então, não é um militante qualquer, é talvez o ativista mais importante aqui. É bom que traz umas cores do arco-íris, não é, Mantovani? Para o nosso clima ser multicolorido, biodiverso, digamos assim. Outros tipos de biodiversidade. Bem-vindos sejam. Bem, mas então eu dizia que o Brasil, por um lado, assinou propostas e se comprometeu com coisas avançadas, até surpreendentemente. No entanto, Besserman, há, como diria um poeta, uma certa distância entre a intenção e o gesto. O que acontece no Brasil não é isso. O que acontece no Brasil é o aumento do desmatamento, aumento das queimadas, o aumento do garimpo ilegal. A IBAMA e ICMB com as mãos atadas. A Polícia Federal, tirando algumas ótimas iniciativas, os que mais investigaram isso foram afastados. Lembro do delegado Alexandre Saraiva, que fez grandes operações de combate ao desmatamento, incluindo o ex-ministro que precedeu o atual, e foi afastado por isso. Foi afastado, agora está aqui em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Então é sempre bom lembrar que é curioso você punir os mocinhos e premiar os bandidos ambientais. Bem, então o Brasil está em uma situação complicada, porque assinou metas ousadas, e a prática é devastadora, Besserman. Nunca vi uma coisa dessas. Aliás, nós, os ex-ministros do meio ambiente, cada um foi de um partido, de um governo, representamos 30 anos de gestão ambiental no Brasil. Nunca, nenhum de nós, Mantovani, nunca nenhum de nós desfez bons programas do anterior, nunca nenhum de nós atuou as mãos do Ibama e do ICMBio, nunca nenhum de nós louvou garimpeiros ilegais ou desmatadores associando isso a algum tipo de progresso. Bem, então isso daí é um dos temas que a gente vai tratar, porque a nossa reunião é nacional e estadual. Então a gente está discutindo aqui, Besserman, na Frente Parlamentar Ambientalista do Rio e a Frente Parlamentar Nacional. Bem, eu vou falar duas palavras aqui sobre o Rio, porque até agora eu só falei do Brasil, e vou passar a palavra para os nossos companheiros e companheiras aqui da mesa. Bom, então aqui no Rio de Janeiro, o que a gente pode dizer? Nós tivemos aqui na gestão estadual, primeiro eu, depois a Marilene e o Firmino, depois eu outra vez até 2013, então de 2007 a 2013 foram, então, seis anos, ou foram sete anos? 2007, incluindo e incluindo, foram sete anos, então, incluindo e incluindo. Então, o Rio, nesse período, ele, segundo o SOS Mata Atlântica, o Mantovani sempre presente, e o INPE, era o maior desmatador da Mata Atlântica. Então nós criamos muitos parques, lei do ICMS Verde, guarda-parques, a SICA, com o nosso querido Padrone, a coordenação de combate aos crimes ambientais, e o Rio passou simplesmente a ser o menor desmatador da Mata Atlântica, de maior a menor, em algo como oito anos. Eu estou simplificando aqui, porque não é o caso, a maioria das pessoas que estão aqui conhecem essa história. Sorage acompanhou de perto, Alba, Firmino foi presidente do INEA, em suma, aqui estão pessoas que acompanharam isso. A questão dos lixões, eu falo dos lixões porque o metano dos lixões é também um gás de efeito estufa, que, aliás, aquece 80 vezes mais que o CO2. Então, nós, Bessema, nesse período, acabamos com todos os grandes lixões em volta da Baía de Guanabara. O Rio tinha algo como 90% do lixo em lixões, um pouquinho menos, e um pouco, 10% ou mais em aterros sanitários. E, passados sete anos, tinha praticamente o contrário. Praticamente 85% do lixo em aterros. Isso deveu a várias políticas, inclusive o ICMS Verde, que dava mais dinheiro para os municípios que acabavam com os lixões. Bom, isso, obviamente, não acabou com o problema, porque você tem que remediar os lixões antigos, você tem que avançar com a coleta seletiva, você tem que acabar com os vazadouros clandestinos, que são 10 vezes menores que os lixões, mas também são completamente impróprios e poluidores, mas, numa dimensão, você não vai comparar um vazadouro clandestino com o Gramacho, ou com o lixão de Babim, Belforrocho, Itaóquia, São Gonçalo, todos esses já fechados, embora não remediados ainda completamente. Bom, então eu acho que essas duas foram as maiores contribuições, passar do maior para o menor desmatamento e passar de um dos maiores estados em percentual de lixo em lixão para um dos menores. É claro que temos aqui representantes da atual gestão, mas houve outras gestões entre a nossa e a atual. E também outros tipos de problemas, inclusive financeiros, a gente se beneficiou também de um bom momento, o FECAM tinha recursos, a gente podia construir aterros públicos, subsidiar municípios com a compra de lixo tratado. Em suma, foi um outro momento. Teve uma época que todo o dinheiro do FECAM era para pagar salário. O Rio ficou quebrado. A gente tem que, claro, levar isso em conta, senão seria até uma injustiça. Bom, aqui, a Álvia e o Firmino colocaram aqui, nós fizemos uma lei de mudanças climáticas estaduais em 2010. Em 2020, dez anos depois, fizemos uma lei, Bessemann, atualizando a anterior. Eu estava perguntando aqui para o Firmino e para a Alba quais foram as principais modificações que o objetivo não era mudar a filosofia, era basicamente atualizar. Atualizar. Então, aqui, eu cheguei à conclusão de que os pontos melhores dessa lei são aqueles que o Executivo vetou e que a gente derrubou o veto. Esses são os mais interessantes. E, portanto, são lei. Constam da lei. Quando o Executivo veta a Assembleia e derruba o veto, é lei igual, é como se tivesse sido censurado. Então, vou chamar a atenção só de dois ou três pontos que, muitas vezes, as pessoas não sabem. Então, tem aqui. São poucos vetos que a gente derrubou, quatro. O primeiro determinava o fomento da madeira certificada à utilização de água da chuva para fim não potável. Não sei por que foi vetado isso, mas a gente derrubou o veto. Então, está aí com a indicação forte da madeira certificada e da água da chuva. O outro ponto, isso é importante que tem que ver com o desperdício da água. Dizia que as concessionárias não podem utilizar o critério de consumo mínimo da água para fazer a cobrança da tarifa. Ou seja, quando você cobra pelo consumo mínimo, você acaba incentivando o desperdício e cria uma série de distorções. Então, agora, o veto foi derrubado. E tem outros vetos derrubados que estão aqui, no artigo 17. Ah, esse é interessante. Porque pune quem descumprir a meta. O poluidor que realizar a emissão de carbono acima das metas estabelecidas por essa lei poderá ter sua conduta tipificada como infração administrativa ambiental. Ouve essa, Mantovani? Essa é faz parte do cumpra-se. Porque todo mundo fala meta, 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 e vem a pergunta, e se o sujeito não cumprir? O que acontece? Nada. É indicativo. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui está dizendo que se não cumprir, vai para a lei de infrações ambientais aqui do Rio. Uma lei, se não me engano, de 2 mil. É isso mesmo. Está bom, eu vou passar para ele em um minuto. Mantovani, passo em um minuto para você. Estou acabando aqui, só falta um ponto. Ah, não, isso continua. O infrator poderá ser responsabilizado de tais e tais formas, etc., etc. Bom, ouçamos Mário Mantovani, que tem que sair urgente, seguramente, para três outros plantios e quatro outras atividades de frentes regionais, sempre fazendo o lobby para o bem. Mantovani, a palavra é sua, é um prazer tê-lo conosco, com esse seu sorriso otimista, de um futuro iluminado para o planeta. Legal, Mink, muito obrigado a todos os presentes, os parceiros que estão aí com a gente. Lógico que nós estamos comemorando uma semana do meio ambiente com toda a dificuldade que a gente está tendo hoje com relação a esse desgoverno, mas a gente continua fazendo a nossa parte. Resistência também é uma forma de a gente estar comemorando. Mas, Mink, primeiro, agradecer a disposição da Frente Parlamentar Ambientalista do Rio de Janeiro de nos apoiar nessa atividade. Essa é uma atividade que a gente vem fazendo no Brasil todo, com a Frente lá em Brasília, mas com o apoio do ICS, a Marina Marçal, que deve falar na minha sequência, com o pessoal que já, do Centro Brasil no Clima, do Cirquias, nosso grande companheiro Cirquias, tem acompanhado esses eventos. E a nossa ideia lá com Brasília, e que depois foi muito bem recebida pelo ICS, era estar fazendo uma avaliação daquilo que o Brasil fez no Acordo de Paris, quando todos os países apresentaram a NDC e quando a gente teve aquele acordo. Aliás, como você bem falou, a participação do Parlamento sempre foi muito forte. Nós conseguimos sair de Paris e aprovar por todos os deputados do Congresso Nacional a validação da nossa convenção, da convenção do Acordo de Paris e das metas do Brasil, os 12 milhões de hectares a serem restaurados, os 50 milhões de pastagens que poderiam ser restaurados, não ter desmatamento que não vem sendo feito. Então, uma ideia que a gente tinha era essa. E também, no próprio Código Florestal, que não vem sendo implementado, 10 anos do Código Florestal, tivemos um debate com a Frente Parlamentar Ambientalista agora, mostrando que, Mink, olha só, 4% das 6 milhões de propriedades estão validadas. E aí está o processo que vai garantir que o Brasil tenha suas metas. Nós precisamos saber quem tem a reserva legal e quem tem a área de preservação permanente, quem é que tem ali dentro do seu PRA, o seu plano de recuperação ambiental, o quanto que tem previsto para que a gente possa mudar esse processo. Mas eu queria estar fazendo essa abertura, Mink, desculpa estar pedindo assim rapidamente a palavra. Hoje nós vamos abrir aqui em São Paulo o encontro da Convenção de Biodiversidade. Nós estamos aqui hoje com o Oliver Hillel, a prefeita de uma das cidades que fez a carta, que faz a parte dos municípios, o Soraya está nos representando aí. E a gente está fazendo hoje aqui ao vivo uma reunião estratégica sobre a convenção. E a minha parte hoje nesse debate, que vai ser muito importante, é falar sobre clima e biodiversidade. Essa história da restauração que você falou. Nós temos muito o que plantar, muito o que fazer com os viveiros, com a restauração florestal. Esse é o grande caminho do Brasil para dar emprego, para fazer a adequação das propriedades, para combater o pior dos problemas do meio ambiente no Brasil, que é a questão fundiária. Então, esse é um trabalho fundamental para a gente ter o Acordo de Paris implementado. Um outro ponto importante, Mink, é que com a Frente Parlamentar Ambientalista fazendo esse encontro nos 17 estados, a Rejane que está aí presente, ela está organizando esses eventos em todos os estados onde nós temos as frentes já consolidadas, é o trabalho que a gente está fazendo com relação aos governadores pelo clima. Muitos dos governadores apresentaram metas naquela linha que aconteceu com os Estados Unidos, quando o Trump sai do Acordo de Paris, os estados, os entes subnacionais, mantiveram dentro do acordo e colocaram as suas propostas para que pudesse ser cumprido o Acordo de Paris. Também isso aconteceu, eu estou hoje em São Paulo, agora como presidente também da Fundação Florestal, hoje aqui nesse chapéu voluntário, esse trabalho, onde nós vamos colocar uma meta de restauração para São Paulo de 1 milhão e 100 mil hectares, ou seja, quase que 10% da meta nacional só no estado de São Paulo. O Rio apresentou, a Bahia apresentou, Minas Gerais, e a gente está cobrando isso, de certa forma, no papel do legislador, que é de ser aquele que acompanha o executivo com aquilo que ele se propõe, tanto do ponto de vista dos projetos de lei, quanto da execução das políticas públicas. Então, esse é o que a gente está fazendo hoje e eu estou muito feliz, pena que não posso estar aí dando esse abraço em cada um de vocês, eu vi aí o Pedrão, eu vi aí o Sorage, todo o nosso time, Firmino, meu grande irmão, companheiro, camarada, Sérgio Béssima, com quem eu me inspiro muito nessa luta, e esse sorriso hoje é um pouco mais de nervoso, porque daqui a pouco nós vamos ter aí na pauta da Câmara a votação da caça, como é que pode, Nelson Barbudo colocando na Semana do Meio Ambiente mais um ato criminoso desse governo, que está liberando 600 cartuchos para a caça, para esses clubes de caça que estão se implantando em todo o Brasil. Nós estamos tendo um problema muito sério com os vereadores e a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores atuando permanentemente para não deixar criar o dia do caçador nos municípios. Então, tem aí um grande debate e a nossa pauta na Câmara dos Deputados nessa semana é muito ruim, inclusive pedindo a sua ajuda para ligar novamente para o nosso presidente do Senado, que está lá na pauta atender o pessoal do agronegócio, a bancada do BOE, a bancada da Bala, que está querendo aproveitar a semana do Meio Ambiente. Descumprindo o acordo que ele fez com o Fórum dos Ex-Ministros, de fazer audiências públicas antes com cientistas. Exatamente. Então, Mink, é que nós perderam a ternura jamais. O fato de a gente encontrar e ver tanta gente assim participando é para acreditar que nós somos a resistência. Eu estava aqui rindo de ver as pessoas circulando aí, falando, gente, que vontade de estar junto para a gente estar conversando. E, com isso, eu deixo o meu abraço para todo mundo, vendo Marina aí que vai dar um show agora e eu vou salvar o planeta aqui que a minha missão hoje está em São Paulo. Hoje de manhã tivemos com Serrinha, na Bahia, contra, olha só, Mink, uma latião 20 anos de depósito desse agrotóxico na cidade. Mas está proibido há décadas. Então, e na Bahia, com o governo que não é desse cara aí que está provando tudo que é agrotóxico. Então, nós temos que ter muita atenção porque os desafios são grandes e eu agradeço de coração. Não, imagina, Mário. É muito bom estar sempre com você e com o nosso time todo aí. É isso, gente. Vamos lá. Viva Mário Mantovani. Vamos juntos. Valeu. Pessoal, olha, eu, infelizmente, eu tenho que ir agora para uma reunião com o secretário estadual de educação. Foi pautada por outros dois deputados, meus amigos, e com vários diretores de escolas públicas. Não estão recebendo como deveriam, não têm. Isso, mas não vou contar aqui para vocês. É uma pauta extensa. Houve uma reforma acelerada do ensino, não renovaram os diretores, a gente tem leis que não são cumpridas, não se formou um conselho de diretor. Eu tenho uma reunião, às três, já passou a hora, na Secretaria de Estado de Educação, que é aqui perto da igreja aqui do Santo Cristo. Então, vou chamar o Firmino, que, portanto, é da frente, é do nosso mandato, foi presidente do INEA, para ajudar aqui na coordenação. Vou passar a palavra para o Sérgio Besserman. Ah, e a Marina? Ah, então está. Então está. Então, espera aí. Então, a Marina Marçal. Cadê a Marina Marçal? Está aí? Estou aqui, Mink, do visual. Ah, então está. Marina Marçal, diretamente da Alemanha. Você está na Alemanha? Estou na Alemanha, já, para a conferência da Precop, não é? Que ótimo. Marina, olha, um prazer você estar conosco aqui, abrilhantando os trabalhos. Então, a gente está aqui de vários lugares diferentes. Essa moda aqui do híbrido é inacreditável. está o Mantovani, estava em São Paulo, a Marida na Alemanha e nós por aqui. Marina, então, você é coordenadora de política climática do Instituto Clima e Sociedade, ICS. A palavra é absolutamente sua. Então, use. Enquanto eu chamo aqui o Firmino para me substituir. E também aproveito para desejar a todos uma hora. se eu conseguir me liberar a tempo dessa outra reunião, ainda volto para cá. Ainda volto para cá, que é uma reunião pontual, de três deputados com secretário e cerca de 15 diretores da DERJ, que é uma associação de diretores. Marina, um segundo só. Mink, nos seus 42 pontos fundamentais, o Climate apoia a garotada, levamos isso à Glasgow, o Climate E-Arled Project, que a Renata coordena, o Manifesto pela Educação Climática no Ensino Fundamental, o Ensino Médio, uma campanha de várias redes. Então, você tem agora 44 assuntos com o secretário. Maravilha. Muito bom. Já que eu sou um servidor público do Mink, sou servidor do Mink há 20 anos. E o Mink, que ele quer dizer Ministério da Cultura. Não, não, não. É Carlos Mink, nessas estradas do bem. Olha, boa tarde a todos, boa reunião. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Então, vamos lá, Marina, com você. Obrigada, Firmino. Boa tarde, pessoal. Queria estar aí com vocês, mas estou aqui, 3h15 do Brasil, 8h15 da noite aqui na Alemanha, acompanhando vocês virtualmente. hoje começaram as negociações pré-COP, os encontros subsidiários para a gente tentar avançar com alguns textos importantes para a COP desse ano no Egito. Eu sou coordenadora de política climática no Estudo Clima e Sociedade, como o Mink falou. Queria agradecer pelo convite de estar participando de mais um evento com a Frente Parlamentar Ambientalista, que tem mobilizado esses encontros aí em diversos estados, desde o ano passado, com o apoio do Centro Brasil no Clima. Extremamente importante essa articulação com as Frentes Parlamentares Estaduais. E aí, queria aproveitar e mandar meu abraço para a Regione, que veio lá de Brasília para acompanhar o pessoal do Rio, e para a querida amiga Alba, que está aí acompanhando o pessoal também. Bom, queria falar um pouco da expectativa que a gente está tendo com esses encontros sobre contribuição dos estados na implementação da NDC brasileira, que vocês estão realizando no Rio, que em muito se liga com a minha expectativa aqui nessa conferência, que vai do dia 6 ao 16 de junho. Então, esse trabalho com as Frentes Parlamentares Ambientalistas, sobretudo as estaduais, a gente tem falado muito da importância do Legislativo acompanhar quais as legislações estaduais que colocam o Brasil na contramão do clima ou aceleram a implementação das metas que o Brasil tem assumido nessas conferências nacionais e internacionais. Então, o Brasil, como muito bem mencionado pelo Mink no início dessa audiência, assumiu diversos compromissos na COP do ano passado, mas estudos do próprio Imazum mostraram que se continuar do jeito que está, a gente não vai conseguir cumprir com nenhuma meta que o Brasil assumiu na última conferência. Então, eu tenho brincado que 2022, 2023 vão ter que ser os anos da implementação e acho que a gente está aqui, estou aqui fazendo essa saudação inicial bem breve para a gente poder aquecer esse debate do que está faltando para o Brasil avançar a implementação e reconhecendo a importância também dos atores subnacionais, não só governamentais, o setor privado também tem tido um papel importante de engajamento, a gente está com alguns parceiros aqui que tem esse diálogo dos setores com sociedade civil, como a Embrapa, mas também a Firjão, os colegas aqui que eu vou ouvir em seguida, mas os setores governamentais estatais têm tido um papel de liderança muito forte nessa agenda, lembrando que ano passado na COP foi a primeira vez que o Brasil teve 10 governadores na conferência e mais de 10 parlamentares também participando, acho que tem esse senso de urgência de falar que a gente está entendendo a emergência que essa década nos demanda e com os desafios que a gente tem visto de inundação, de chuvas no Rio de Janeiro, que tem sido muito bem abordado pelas deputadas e companheiras que também estão acompanhando a mesa aqui com as equipes, a deputada Mônica Francisco, a deputada federal Talíria Petroni, então acho que o Rio tem visto muito a concretude do que o relatório do IPCC apontou de que as chuvas serão cada vez mais intensas, porém mais escassas e a gente precisa ter um esforço conjunto do que o executivo tem se comprometido com o apoio do legislativo, de tentar construir mais projetos de lei, entendendo a importância de atores como o deputado Mink, na autoria de diversos projetos de lei e outros deputados que estão aqui com a gente, de estar criando projetos de lei que acelerem a descarbonização, não só a nível estadual, mas a nível nacional, entender o papel dos setores, das metas setoriais que foram abolidas da última NDC do Brasil, infelizmente, e estar dialogando com os parceiros que podem ajudar a gente a falar mais de educação ambiental, a gente está aí no Rio de Janeiro com a Renata Moraes e Sérgio Besserman, um papel fundamental ali do Cremity Reality de estar trabalhando junto com o Centro Brasil no Clima, o Brasil que é o primeiro país da América Latina a ter uma lei de educação ambiental e eu acho que a gente tem que falar disso com muita força não só nas escolas, mas também entendendo o peso de um ano eleitoral para que a gente possa trazer clima para o centro do debate nesse ano. E aí, para concluir mesmo, eu estou aqui na conferência acompanhando um tema que se chama Global Stock Take, que é o mecanismo do Acordo de Paris do qual o Brasil é signatário, é parte do acordo, também chamado de balanço global, que é para acompanhar o que os não-par stakeholders, o que as não-partes têm feito para implementar essas metas que têm cumprido. Então, com a última NDC do país, a gente passa pelo primeiro ciclo de sistema de relato de transparência para ver como os países são signatários do Acordo de Paris têm feito para cumprir as metas que assumiram. Então, estou aqui para trocar com outros países, para pensar que tipo de ações a gente pode fazer para que 2023 seja de fato a década da implementação no pós-eleição, mas que a gente possa ter os atores subnacionais entendendo o peso dessa responsabilidade e construindo em conjunto para que a gente possa cumprir de fato essas metas tão ambiciosas que o Brasil se comprometeu na última COP e entender que os acordos são voluntários, mas que eles estão, eles cumprem um princípio fundamental na Corte de Paris, que é o princípio das capacidades comuns, porém diferenciadas. Então, o Brasil hoje é o quinto maior emissor de metano, um dos maiores emissores de gases de efeito de estufa no geral, não dá para colocar a culpa só nos países industrializados com o número de queimada e desmatamento que a gente tem visto nos últimos anos, que os relatórios têm apontados. A gente tem que não só zerar o desmatamento, mas proteger as florestas em pé e esses projetos que o MINK mencionou no início do combo da morte, o COMBDEF, que se fala internacionalmente, que é a questão do licenciamento ambiental, regularização fundiária, mineração em terra indígena e também outros projetos como a questão dos agrotóxicos mencionado anteriormente, eles colocam a gente na contramão da implementação das metas que a gente já assumiu. Então, estou aqui para trocar, entender um pouco mais do balanço global, trazer isso um pouco mais para os atores subnacionais do nosso país, cobrar isso mais dos candidatos na eleição desse ano para que o Brasil volte a retomar o protagonismo que teve na época dos ex-ministros de meio ambiente que estão fazendo parte dessa aliança que o MINK mencionou e que foi fundamental no dia do ato pela terra o comprometimento com o senador Rodrigo Pacheco, tive com ele recentemente e a gente tem falado muito da importância que o Brasil já teve em clima e que precisa de fato estar resgatando. Então, encerro minha fala por aqui, vou fazer o máximo para tentar ouvir os colegas, mas são 8h22 da noite aqui na Alemanha e vamos trocando o que precisar enquanto em Constituto de Crime e Sociedade. Mário, prazer estar apoiando aqui a Frente Parlamentar nessa jornada com tantos outros parceiros, agradecer as deputadas que puderam estar com as suas equipes aí acompanhando também, agradecer a Alba, a Regiane, e é isso. Um abraço. Obrigada, Firmino. Obrigado, Marina. Fundamental a sua participação aí na Precop, nos represente, leve a nossa mensagem, acho que de tudo que vai ser dito aqui hoje também. Eu vou seguir para o Benserman, mas eu vou primeiro ler um mini currículo que foi colocado aqui que eu achei muito interessante. Eu vou até, a partir daqui, eu tenho que mudar meu mini currículo porque vou ler aqui para vocês verem. Sérgio Bessma, coordenador estratégico do Brent Brasil, flamenguista, adora ciência, literatura e cachorros. Graduado e pós-graduado em Economia pela PUC, sua maior área de interesse é a atuação nas mudanças climáticas. foi presidente do Instituto do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bessma. A Marina colocou muito bem, acho que a gente está vendo aí as mudanças climáticas estão mais do que presentes, todos esses fenômenos que eram pronunciados pelos pesquisadores, pelo painel da COP, lá de trás, muita chuva em curto espaço de tempo, muita seca em longos períodos, e isso tudo está de fato acontecendo e trazendo não só graves prejuízos, mas principalmente a perda de vidas humanas, o que é muito ruim. E todas essas iniciativas, as 44, com mais a 45ª, são uma tentativa local do Estado também de dar a sua participação do Legislativo. Então eu queria ouvir de você, parafraseando uma coisa que você disse uma vez, que eu sempre lembro, que a gente falava de Baía de Guanabara e você dizia, a gente tem um ícone como a Baía de Guanabara, conhecida no mundo inteiro, tanto quanto Copacabana, quanto Cartier Latam, e se a gente não souber cuidar desse patrimônio nosso, nós teríamos fracassado como civilização. Então eu queria ouvir de você o que dirá do nosso planeta, se a gente não, talvez alguém lá de fora esteja falando isso, esses caras vão deixar perder esse nosso patrimônio. Então vamos ouvir aqui porque eu tenho certeza que a gente vai aprender mais um bocado aqui com o Bessa, irmão. Boa tarde, muito obrigado, Firmino. Primeiro pedido de desculpas, eu corri para casa, estava no centro e estava bem enjoado, mas corri. Falo em nome do Centro Brasil Clima, o Climate Healing Project é um projeto dentro do Centro Brasil Clima, e a Renata, minha chefe, nossa coordenadora, falará pelo Climate, que é uma rede do mundo inteiro, fazendo um trabalho importante. E é uma honra estar aqui com vocês, eu não brinquei com o Mink, não, ele é meu chefe há muito tempo, sem, eu sou um bom custo-benefício, ele não paga salário nenhum, só cafezinho, e eu trabalho o máximo que posso. até mesmo na conferência de Copenhague, quando ele, como ministro, passou por um aperto, porque, chegando perto do final, e a coisa parecendo que ia desandar, e meio que desandou mesmo, os líderes, os presidentes, foi tudo embora, não só o nosso, como o outro, e largaram. e aí o Mink ficou lá, juntou meia dúzia de casas, vocês são minha equipe, nós somos, e trabalhamos lá na conferência como equipe informal do ministro. Eu não quero falar demais, quero ouvir, vou falar em itens, para não fazer uma longa, mas para defender a importância para o Brasil e para o Rio de Janeiro, eu quero como o Fermino, o Fermino, assim como o Mink, quando pinto uma estrada do bem, assim como eu encontro vocês, eu encontro o Fermino, eu encontro todo mundo, o Antovani, mas vamos pontuar uma coisa, duas coisas para começar, e aí falar de Brasil e Rio de Janeiro rapidamente, essa é aquela velha discussão, cuidado, não diz que vai dar tudo, que tem risco de catástrofe, fio versus, tem que ter, e aí tem que ter uma narrativa otimista, não pode dizer que vai dar certo, por outro lado, que é Greenwashing, eu pessoalmente sou da opinião de que é uma ofensa à dignidade humana sonegar a realidade das coisas, então se vai, se isso vai provocar isso ou aquilo, é outros 500, é a nossa luta, a gente vê depois, então, as duas coisas a pontuar, primeiro, é gravíssimo, não é à toa que a gente parou de falar aquecimento global, e mesmo mudanças climáticas, hoje a gente fala, como disse o deputado, emergência ou crise climática, porque nós estamos falando, não de agressões ao meio ambiente, embora também, para vocês terem uma ideia, Mantovani, Mink, Firmino, sabem disso perfeitamente, e dói no coração deles todo dia. A gente protege, digamos, o bioma do Cerrado com o Parque das Emas. Até o final do século, se tudo der certo, de uma maneira muito pouco provável, a gente consegue uma elevação da temperatura média de 1,5 grau Celsius, e meio que é a meta que a ciência, e depois o Acordo de Paris, três anos depois de Paris, endossou, porque hoje sabemos que mais de um grau e meio é muito grave. Eu gosto de fazer uma boa, uma comparação, assim, não faça aquela curva a mais de 150 quilômetros, olha que a velocidade já está boa, a 150 quilômetros, porque tem um risco de cair na ribanceira, no abismo, etc. Aí você pergunta, mas dá para fazer a 150 quilômetros por hora? E a resposta é, não tem mais jeito. Meio que dá. Mas não vai se machucar a gente? Vai. Mesmo fazendo a curva a 150 quilômetros por hora. Mas, e não é um mau negócio para a economia? É um mau negócio para a economia. Mesmo fazendo a 150 quilômetros por hora. e tem algum risco adicional de cair no abismo? Tem. Tem cinco pontos de inflexão que, se por acaso forem atingidos, é como se empurrassem o carro. Tipo a Amazônia, já desmatamos 18%, mais cinco da 23, é o número do Carlos Nobre, tem o número 26, 27 e tal. Se chegar a 23, ela desmata sozinha, mesmo que a gente faça desmatamento zero em um pedaço bem grande do sudeste, um estoque de carbono gigante vai para a atmosfera, savaniza, uma savana pobre, biodiversidade, do início, germina, crack início, daqui a 3 mil anos, é um cerrado. Mas, no início, são espécies pioneiras. E há mais quatro pontos de flexão, quer dizer, tipping points, é rubicão, que se cruzar o desastre, então, com 150, a gente já está correndo esse risco. E fazer um grau e meio é extraordinariamente difícil. Extraordinariamente. Para, em Glasgow, meses atrás, saímos todos animados, vai dar para fazer um e meio, e a meta concreta era chegar em 2030 com as emissões reduzidas em 43% em relação a 2000 e a antes da pandemia. Isso, por si só, já é algo incrível. Mas, e aí veio a pandemia, e a gente, bom, a retomada vai ser verde. 2021, que a retomada já começou na Europa, nos Estados Unidos, retomada de voltar onde estava antes, as emissões bateram um recorde. 2022, o ano em que estamos, guerra, Rússia e Ucrânia, as emissões vão bater o recorde, vão ser maiores do que jamais foram. 2023, nós já sabemos que as emissões de gases de efeito estufas de extrema do planeta, vão bater o recorde e vão ser maiores do que jamais foram. 2024 tem discussão. Aí nós vamos ter cinco, seis anos para reduzir as emissões quase pela metade, para ter uma chance de 150. Ah, você está falando desse jeito, então significa que a luta não faz sentido? Gente, pelo amor de Deus, fazer a 150 já é ruim, mas a gente constrói e o mundo melhora efetivamente, recupera a biodiversidade, refloresta, consegue mais igualdade. Por outro lado, se a gente não consegue 1,5, mas consegue 1,6, significa fazer a curva 160 km por hora. É bem melhor do que 170, do que 180. Nós, antigamente, falávamos em dois graus, hoje a gente sabe que isso é fazer a curva 200 km por hora. Se todas as promessas dos países forem cumpridas, nós estamos fazendo a curva 260 km por hora. São promessas. É implausível que elas sejam cumpridas. Mas está dando 260 km por hora. Business as usual, quer dizer, não mudando as coisas, as promessas não sendo, pelo menos, em parte cumpridas, nós vamos fazer a curva a 500 km por hora. e, no momento atual, nós estamos indo com um cálculo mais preciso que só leva em conta as promessas concretas, porque promessas assim, vamos logo falar do Brasil sobre esse aspecto. A nossa ambição climática não aumentou, ela diminuiu um pouquinho, embora dentro da norma com a nova NDC. assim está, mais ou menos, em geral, todos os países, principalmente agora com o conflito geopolítico, tendo tomado conta da cena global. Então, nós estamos em uma situação muito difícil. Eu ia falar do Brasil, porque uma das coisas que o Brasil avançou que se comprometeu a carbono zero em 2000, antes. Essas promessas de carbono zero em 2050, 2060, sem incluir como que vai chegar lá, nós não estamos, a turma que faz boas contas não está levando em consideração, não. isso é igual eu ir no cardiologista e dizer, você está aqui com a artéria entupida, tal, você tem que fazer um pouco de exercício, você tem que comer menos, você tem que emagrecer, tem que tomar esses remédios e tal. Digo, ah, beleza, daqui a 10 anos eu começo. Então, esse tipo de promessa, você tem que dizer, ok, então eu vou fazer desse jeito assim, A, B, C, D, E, aí a gente leva em conta. Fazendo essa conta, está dando 280 quilômetros por hora, 2,8 graus Celsius. Ponto número um. Ponto número dois. A ciência está, a ciência sempre é conservadora. Ela está sendo apoiada pelas observações dos povos do mundo inteiro, povos tradicionais, povos das cidades, povos, os mais vulneráveis, aqueles, lugar mais vulneráveis a qualquer tipo de problema. É mais barato ou mais caro? É mais barato. Onde é que moram os povos? Ali. Racismo estrutural. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Não, não. O Rio, há pouco tempo, por exemplo, ficou sem luz e sem água por causa de evento climático extremo que tem a ver com mudança do clima, embora tenha sido um congelamento. O vento escapou do, agora está escapando muito do polo norte, do vórtice polar, porque enfraqueceu a zona de baixa pressão que mantinha o frio ali e os jatos de vento que passam por cima dos Estados Unidos também enfraquecem. Chegou o frio em Houston, uma cidade muito mais rica do que a nossa. Como nunca tiveram isso, congelou e quebrou o encanamento e a oferta de energia elétrica ultraliberal lá, 12 ofertantes, você comprava de quem queria, também oito ofertantes derrubaram, pararam de oferecer energia elétrica. Qual é o bairro que demorou para voltar luz e água? É o bairro onde moram os latinos e o outro bairro onde moram as pessoas negras. Sendo o modelo ultraliberal, Firmino, a conta de luz veio. O que as famílias fazem em uma comunidade ou em Houston, Texas? Estou sem luz e sem água. Ah, mas na casa da minha mãe tem luz e água. Lá se vai, filha, genro, filhos, e assim foram para lá. Conheço mais ou menos, só tem Besserman, só sobrou Besserman depois do Holocausto, meia dúzia do Rio de Janeiro e meia dúzia do Texas. Então, a gente acompanha. A conta de luz veio 5 mil dólares a 25 mil dólares naquele mês. Este é um modelo regulado de forma extremamente liberal. Muita demanda, porque as famílias se mudaram para a casa que tinha luz. Pouca oferta, porque dos 12 ofertantes, 8 caíram, só sobrou 4. O preço, claro que ninguém pagou esse. Você imagina a conta de luz de 25 mil reais daquele mês, 25 mil a 125 mil num mês. Mas em cima de quem? Justamente. Então, a ciência tem que ser sempre conservadora, apesar de que a gente está vendo as coisas acontecerem, porque ela só pode falar quando passamos pela pandemia, está todo mundo bem informado, teste randomizado, duplo cego, etc. Mas, a realidade está nos mostrando e a ciência do relatório da IPCC já foi incorporada, que coisas que a gente esperava para daqui a 20, 30 anos já começaram a acontecer de forma acentuada. E coisas que a gente nunca esperava acontecer, ou no sentido de que não havia estudos, a gente sabia que coisas inesperadas iriam ocorrer, claro, e vão acontecer muito mais. Mas, só no ano passado, por exemplo, nós tivemos onda de calor na costa leste dos Estados Unidos que nunca tinha visto nada parecido com aquilo, morreu gente e o governo norte-americano tem que chegar e dizer, é, pessoal, de agora em diante é assim. Vamos nos preparar. Na Califórnia, onde minha filha está morando atualmente, infelizmente, não, está morando mesmo, vai ficar lá, felizmente, ter pai e fica meio vocês sabiam que não pode as plantas do teu quintal têm que ser aprovadas? Os servidores do Firmino, o da secretaria e tal, porque você só pode ter planta que não consome muita água e a multa é terrível. então você tem que botar, se você quiser ter planta que todo mundo quer, ficar com o chão concretado, tem que ser aquelas quase que planta de semiárido ou de árido. No ano passado, nós tivemos enchente na Alemanha com gente morrendo nos porões, algo que os alemães achavam que não havia a menor chance de acontecer há mais de 40, 50 anos e o governo alemão teve que chegar e dizer para a população de agora em diante. Uma cidade na China que inunda que não é o Rio de Janeiro, partes e tal, inundou toda ela. O Rio tem 6,5, 6,7, a cidade, 9,5 milhões, inundou toda. E o governo chinês é gente de agora em diante. Assim também incêndios, assim também uma série. Nós estamos a assistir o que era previsível, mas a ciência não podia incorporar aos relatórios. Essa quantidade de energia que já foi colocada a mais no planeta, 1,1 graus Celsius a mais já aquecido, está provocando o que era de se esperar, mas a gente não podia botar nos relatórios. Então, se o primeiro ponto é nós não estamos indo bem na luta contra o aquecimento global, nós estamos perdendo a luta. O segundo ponto é a situação é muito mais grave do que a gente imaginava. O terceiro ponto é nós podemos, porque geralmente a gente faz uma pergunta assim, a gente vai conseguir ou não vai conseguir? Eu acho que essa não é uma boa pergunta. A boa pergunta é dá para conseguir? Nós podemos? Dá para conseguir? Nós podemos. Já sabemos tudo que é preciso fazer e imagino que a gente não vai descobrir nos próximos 20 anos. O que tem que ser vencido? a resistência do Estado. Econômico, ancorado nos fossas. Para quem quiser, uma forma rápida de dizer isso é, segundo a Agência Internacional de Energia, ou seja, não é o Greenpeace, nem o IPCC, nem o WWF, nem o Climate e a Eletroide. A Fiesp do setor de energia. Dois terços das reservas de petróleo conhecidas nunca poderão ser utilizadas. A gente começa a falar de Rio de Janeiro agora. Faz de conta que o pré-sal é igual à situação de todo o planeta. Pode ser pior, pode ser menor, mas é parecido. Dois terços do petróleo do pré-sal nunca vão poder ser usados se a gente quiser ficar perto de um e meio. Se a gente quiser fazer a curva 150 quilômetros. Ou seja, é petróleo, mas é areia, não pode usar. Petróleo perto da logística e com geologia barata, petróleo. Petróleo do pré-sal, longe da infraestrutura e com geologia cara, areia. A mesma coisa vale para o balanço das empresas, porque esses dois terços de petróleo, eles estão nos ativos. Só que não é dólar, é areia. E a mesma coisa vale para a carteira dos investidores. O cara está lá achando que tem X milhão, mas dois terços é areia, não é petróleo. E o Estado do Rio de Janeiro tem que pensar nisso com muita seriedade, porque as coisas, o tempo está passando, a velocidade da mudança tem que ser mais rápida. Então, dados esses dois pontos e lembrando que nós podemos e nós vamos conseguir, se não conseguir um e meio, vamos conseguir um vírgula seis, se não conseguir um vírgula seis, um vírgula sete, se não conseguir, porque não pode deixar passar de dois de jeito nenhum, nós estaríamos com uma situação extremamente complicada. Acontece que, são os dois pontos finais, o Firmino me provocou com isso, o Brasil e o Rio de Janeiro estão numa posição singular em todo o planeta. o Brasil é o único país do mundo onde, se o mundo for efetivamente para o baixo carbono, numa velocidade a mais rápida que conseguir, para evitar catástrofes, porque é catástrofe, pode não ser catástrofe para todo mundo, tá, gente? Mas é catástrofe para centenas e centenas e centenas de milhões de pessoas pobres ou discriminadas por discriminação de gênero ou pelo racismo estrutural. Isso não é discurso politizado, não, isso é muito fácil de explicar. Meus pais deixaram para mim, para o meu irmão Marcos e para o meu irmão Bussundo, uma casinha em Terezópolis, num condomínio. Passa uma enxurrada que tem a ver com mudanças climáticas, provavelmente vai ter, porque ali não... Leva a casinha de Terezópolis. É ruim? É ruim. É chato? É chato. Não vou poder deixar para meus filhos, não vou poder subir do fim de semana de vez em quando, tal, meu irmão também, meu irmão Marcos, mas vida que segue. Passa a mesma enxurrada e leva uma casa no Borel. São três gerações, o filme não conhece isso como a palma da mão dele. A geração mais antiga que fez a casa vai ter que, no fim da vida, se virar e colaborar para ter... A geração que está no mercado de trabalho, pai e mãe, os filhos, etc., vão trabalhar como condenado, se tiver emprego, para refazer a casa. A geração de crianças que ia usar aquele dinheiro para melhorar a educação ou para isso ou para aquilo, aquele dinheiro já vai para refazer a casa. Três gerações. E, assim, centenas e centenas e centenas de bilhões no planeta. daí a Renata não pensar em outra coisa que não seja justiça climática. A gente fala, Renata, você adora o mato, o Bandovani sabe, ela está plantando mato atlântico, descansa. Aí ela está. Mas e justiça climática? Porque este é o ponto. Não é uma ameaça à sobrevivência da humanidade, embora se a gente deixar chegar a cinco graus, isso eu não vou acreditar, mas é uma ameaça civilizacional. Se alguém acha que centenas e centenas, que os ricos dos países ricos e os ricos e classe média dos países emergentes e lá os países ricos vão esquentar o planeta e centenas e centenas e centenas milhões de pessoas vão sofrer e a vida segue normal, não é que esse cara é mau, é perverso, é um sem, é um canalha, é muito pior que isso. Ele é um ingênuo. E, desculpe, mas nesse caso a ingenuidade é pior. Quando a gente joga futebol, se o cara sabe jogar e eu dribro ele, eu dribro ele. Se o cara nunca jogou futebol e eu dribro ele, ele tromba em mim e me machuca. Então, se alguém acha que num mundo em que o sujeito está em Governador Valadares na segunda e está em Boston na Constituição Civil na sexta, está em Cabu do Afeganistão na segunda, está dirigindo um taxi em Manhattan na sexta, e não vai acontecer nada com centenas de milhões, nós estamos tendo uma crise no mundo por causa de imigração, o Trump queria fazer muro, a Europa inteira, aliás, é um episódio de certo racismo, o fato do Putin ter invadido, de ser o principal responsável pela tragédia, não muda o fato, por décadas, a Europa dizendo para os imigrantes da África, não, 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 aí quando rola os da Ucrânia, venham, 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 isso incomoda um pouquinho. Morreram já mais de 10 mil pessoas na Ucrânia, no Iêmen está tendo uma guerra que já morreram 400 mil, e ninguém fala nada. Então, se acham que na questão climática pode ser desse jeito, não vai ser. E aí temos o Brasil e o Rio, o Brasil é o único país do mundo que, se o mundo for mesmo por baixo carbono, é uma oportunidade única para a gente. O Brasil não é um país que vai cair na armadilha da renda média, que é a história de país que deixa de ser pobre, como a gente já deixou, mas nunca fica desenvolvido, fica empacado. Nós já caímos na armadilha da renda média, a vaca não vai para o brejo. Naquela hora, eu estou falando como economista, devo estar totalmente errado. O meu irmão do Sul de uma vez disse todo economista é careca, brasileiro é careca. E disse isso na casa dele na frente dos amigos, dos meus amigos. Eu já era careca. Cláudio, o que você está dizendo isso? Ele tem todo santo dia e aí, meu Deus, errei de novo. Então, levando isso em consideração. Mas, na minha opinião de economista, a vaca não vai para o brejo. A vaca já foi para o brejo e já atolou. Agora, dá para desatolar e todo mundo sabe o jeito de desatolar. É educação, é conhecimento para todos, de boa qualidade, de alta qualidade e valorizar o conhecimento. Só que, agora, a má notícia. Isso leva tempo para impactar na produtividade do trabalho. Leva 10, 20 anos, e a vaca está lá atolada. Aí, Deus nos deu um presente, nos deu um atalho, nos deu uma ponte, nos deu cordas para tirar a vaca do atoleiro e aí, com a educação, que é a transição para o baixo carbono. porque o Brasil pode ter a matriz energética 100% renovável ao menor custo do mundo. Já ficou para trás até de Portugal, mas dá para ter 100% renovável pelo menor preço. Porque o Brasil pode ser o primeiro país do mundo a encontrar formas de desenvolvimento sustentável de florestas tropicais, bioeconomia, agroecologia, etc. porque o Brasil tem uma infraestrutura inteira que ele tem que fazer de novo, porque ela é ruim, é improdutiva, é porcaria. Então, já que ele tem que fazer de novo, que já faça a baixo carbono. Porque os outros têm infraestruturas novinhas, boazinhas, hiperprodutivas, que deixam o Brasil na corrida longe, mas vão ter que fazer tudo de novo também. Só que eles vão ter que depreciar. Nossa, já era. Porque eles têm que fazer a baixo carbono. Se a gente fizer a baixo carbono, só que não, estamos com o MP aí que bota gás lá no centro-oeste, gás em Macaé, termoelétrica em Macaé, no litoral, beleza, gás é menos do que carvão, tal, não sei o quê. Gás onde não tem gás a milhares e milhares de quilômetros, que ainda por cima tem que fazer o gasoduto, que loucura é essa? Mas nós podemos ter a matriz energética e nós podemos ser no mundo campeões de biomassa oferecendo ao mundo inteiro alimentos a baixo carbono, biocombustíveis, materiais a baixo carbono. Então, para nós, não é custo, é uma chance e talvez a única chance de ganhar o tempo para uma revolução no ensino e na valorização do conhecimento. E para o Rio de Janeiro, o ponto que o Firmino já deixou muito claro. no mundo de hoje, a marca, a reputação é um ativo intangível, mas é o mais importante para as empresas. Longe. Comprar galpão, tanque, máquina, isso aí você vai lá e compra, pô. Em torno mecânico. Agora, comprar marca, comprar reputação. Por que a Tesla vale muito mais do que a General Bottas as ações? A General Bottas fabrica muito mais, mas a General Bottas se atrasou com o carro elétrico e a Tesla se adiantou. A ação da Tesla vale mais do que a da General Bottas. A General Bottas agora mudou de rumo e vai tentar recuperar tudo, comprou lá, uma empresa e tal. O mesmo vale para cidades, o mesmo vale para estados, o mesmo vale para países. o Rio de Janeiro, o Estado e particularmente a cidade, mas o Estado, ele tem uma marca, olha, tem pesquisa, tem pesquisa de mestrado sueco em aeroporto internacional. Você bota uma lista e pergunta, qual a capital ecológica do planeta? Rio de Janeiro. 80% com todas as, tudo o que a gente fez de errado e o que a gente fez de certo, que o Mink descrevia, que o Firmino, mais do que um ator, nosso herói dessa história, também. Por quê? Porque nós temos, vamos falar da cidade, vale para o Estado, mas vale muito para a nossa Baía de Guanabara, mas vale em geral. Nós ganhamos o título de paisagem e patrimônio histórico da humanidade de uma categoria que foi criada pelo Rio de Janeiro e foi avisada ao resto do mundo que nunca mais ninguém ia ganhar paisagem urbana, que só existia e só existirá isso no Rio de Janeiro. O quê? Nós temos três florestas, Rainforest, floresta, temos a maior floresta do mundo totalmente dentro de uma cidade, floresta estadual da Pedra Branca, sendo comida pelas milícias ali na beiradinha, tudo firmando. Aliás, o teu livro é maravilhoso, isso me deu há três anos antes da pandemia. Temos a Floresta Nacional da Tijuca, segunda maior floresta urbana totalmente dentro de uma cidade. Se a gente faz o sonho do Firmino e meu também lá no Peleira Passa de conversar sobre as coisas, e juntas duas com um corredor que seja, a gente passa a ter a maior área ambiental protegida dentro de uma cidade. A cidade do Cabo fez exatamente isso, juntou dois corredores ali. Aqui tem que passar em cima de uma estrada, mas é só botar uma estradinha, tirar uma foto, tudo verde, não sei o que, e resolve. Três florestas tropicais, duas baías lindíssimas, uma virou um penico, outra está virando, mas vão despoluir. Um sistema lagunar que a gente conhece a Lagoa Rodrigo de Feita, mas o pôr do sol da Lagoa da Barra da Tijuca pode existir tão bonito quanto no mundo, mas não pode existir mais. A gente tem que dar um jeito, mas está tudo pinicado também. Nós temos um litoral oceânico que tem uma característica mercadológica, que é essa que o Firman comentou. Copacabana, a Ia de Guanabara, bilhões de pessoas conhecem isso. Se você chegar em Xangai e falar Las Ramblas, Barcelona, o cara... Se você falar Copacabana em Xangai, ele sabe o que é. Isso tem um valor inacreditável. Apostar neste caminho da sustentabilidade para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro tem duas razões que cada uma delas por si só seria suficiente. Uma, nós precisamos de rédeo para o petróleo. O petróleo vai nos dar dinheiro por um tempo, dois terços não pode ser usado, etc. Qual é o outro caminho? O outro caminho é Mata Atlântica, é agroecologia, é indústria florestal também, é economia criativa, etc., 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 toda essa discussão. Mas isso depende de marca. Se você estiver mal no assunto que é o topo da agenda do mundo, a sustentabilidade, a tua marca, até os biquínis que a gente vende, nós não vamos vender. E se a Baía de Guanabara não estiver ou despoluída ou em processo de despoluição daqui a 20 anos, a nossa marca será substituída por, já que todo mundo está despoluindo suas baías, aquela sociedade leniente e porcalhona que não despoluiu a sua baía. Nossa marca vai lá para baixo. Então, nós temos rédeo para o petróleo, valorização da marca também para o Rio de Janeiro. Assim como para o Brasil, este não é um caminho de um custo a mais para proteger o meio ambiente. Esse é o caminho do nosso desenvolvimento, pensado não só como crescimento econômico, mas também como justiça social. Obrigado. Uma aula, não é? Impressionante. Eu anotei aqui alguns pontos. Você sabe que cada vez que eu aprendo com você, depois eu repito tudo o que você fala quando eu estou participando de algum evento. Mas eu dou o crédito. Mas eu dou o crédito. Eu dou o crédito. algumas questões aqui que o Besseman coloca, acho que metaforicamente, de uma forma bem fácil da gente entender, realmente mostra o quão preocupante é a situação que a gente está passando. A questão da justiça climática, nós vamos ouvir agora a Renata, acho que ela vai certamente passar também por essa questão. Eu não vou demorar muito, já vou passar para ela, depois no final a gente faz alguns comentários a mais aqui, e vamos ver como é que a gente vai passar por essa curva aí. O pior é que, tudo que ele não falou, é que o carro não tem nem piloto, para chegar. não tem piloto, para passar 150, 200, não tem quem vire a direção ali para acertar, mas vamos lá. Marina, Marçal, Instituto de Clima e Sociedade, perdão, Renata Moraes, misturei aqui as letras, Renata Moraes é a nossa gerente do Climate Reality Project Brasil, suas grandes paixões são educação e meio ambiente, formada em pedagogia pela Universidade Severino Sombra, sua área de maior interesse é a das metodologias ativas na educação, e ultimamente vem se aprofundando no estudo da pedagogia de territórios e GRIO. Já como coordenadora executiva da Agência do Bem, diretora executiva da Convergência, consultora em educação ambiental da Ciclos de consultoria ambiental. Renata, palavra com você, a gente tem uma previsão ainda só para avisar aqui de que o deputado Molon vai passar por aqui, depois ele vai fazer uma saudação para a gente, e nós vamos dar sequência para os demais participantes aqui da mesa. Renata. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer inicialmente a Rejane, ao Mink, ao Firmino, ao Sérgio, a todos da mesa, a colega ali, enfim, e a todos, está numa microfonia, não sei para vocês, mas para mim está bem enjoada. Bom, gente, eu vou direto ao ponto, porque eu acho que todo mundo aqui já falou um pouco de educação, vou ficar aqui perto do Sérgio, quem sabe pega, Minha questão, vou ficar em pé também, quebrar logo tudo que é protocolo de uma vez só. Estou muito tempo sentada, a pessoa fez uma cirurgia tem pouco tempo, estou com uma cinta que está me matando, então vou levantar aqui. Bom, gente, eu acho que não há dúvidas quanto a gente está aqui, o que está pegando, está aquecendo para a Dedéu, e a única resposta que eu tenho na minha vida para tudo, na verdade, foi educação. Eu acho que a educação é o que tira a gente do lugar que a gente está e leva para a gente para outro lugar. Para mim, não há nada mais importante que a educação, e antigamente eu achava que a mais importante a educação era para as crianças, só que as crianças já vêm com o chip trocado, e a gente está vivendo muito, ou seja, tudo que a gente fez errado, a gente está vivendo cada vez mais para fazer mais errado. Então, a minha proposta incrível, na verdade, é ir para as escolas, falar sim com as crianças, mas ir também na universidade, nas empresas, porque eu acho que a gente precisa falar de mudança climática, de crise climática, de justiça climática em todos os lugares. Não tem mais tempo de a gente ficar dourando a pílula, falar, não, vai dar tempo, não vai dar tempo. Está comprovado que não vai dar tempo. Só que, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa de informação, informação de qualidade, e está cada vez mais claro também que as pessoas estão com muita dificuldade de discernir as informações de fake news. Cada vez me impressiona mais do que as pessoas não conseguem discernir uma notícia real de uma falsa, na primeira linha. Então, é cada vez mais urgente a gente estar nas escolas, estar nas empresas, estar em todos os lugares que a gente puder para falar o que está acontecendo na realidade. Porque o que é importante a gente entender é que nós, que estamos aqui com muitos privilégios, nós não estamos ajudando quem não está aqui e que não tem privilégio, e que não tem voz. A cada vez que a gente pega, realmente, o Sérgio estava falando de um avião, e lá na França, eu estive com o pessoal essa semana passada, o pessoal está ficando envergonhado. Mas a gente é sem vergonha. A gente é sem vergonha. A gente quer mais é postar no Instagram que a gente está pegando qualquer coisa, seja resfriado, a gente está comendo bem, a gente está pegando avião, a gente está andando de lancha, e não tem nenhum problema com isso. Não tinha. Agora tem. Porque o que eu faço, o que eu escolho fazer no meu fim de semana, o que eu escolho comer todos os meus dias, vai afetar a vida de muitas pessoas. E nem sempre essas pessoas estão na minha família. Então, é cada vez mais importante a gente entender tudo o que a gente está fazendo de errado, porque a gente não entendeu. Nós não entendemos. Fica muito claro para mim, ao estar nesse mundo e saber do que eu sei, do que a gente sabe, que a gente não fez a conta ainda. Então, o que eu tenho para dizer aqui é realmente um pedido de ajuda. Nós, no Centro Brasil, no Clima e no Climate Reality, eu vim falar aqui um pouco do que a gente faz, foi o que a Regina me pediu, assim, Renata, fala o que você faz. Então, eu vou falar um pouco do que eu faço. O meu papel na organização que eu represento, tanto no Centro Brasil, no Clima e no Climate, é justamente dar um chute no calcanhar, que nem quando o Sérgio está jogando futebol, que ele não joga futebol comigo, senão ele tinha o calcanhar todo roxo. Mas, para dizer assim, e aí, o que você está fazendo? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? O que nós vamos fazer juntos? O que nós vamos fazer separados? O que a gente faz junto que a gente não faz separado? O que a gente faz separado? O que a gente não faz junto? Não importa. O importante mesmo é que a gente está fazendo muito pouco e que a gente precisa estar em todos os lugares falando de clima. Não para negacionista, porque negacionista não precisa falar de clima. Nem para cientista, porque cientista também não precisa falar de clima. Só que entre esses dois públicos tem muita gente que ainda não entendeu as conexões que estão entre mudança climática. e queria falar com o sujeito que estava ali do LGBT, mas ele foi embora. E é importante dizer que clima não é a principal agenda. Não é. Nós temos agendas muito importantes, mas clima vai acabar com todas as agendas, vai se sobrepor e a tal da interseccionalidade, que a gente aí também ainda não entendeu, ela vai ser totalmente afetada pelas questões climáticas. Então, se você é feminista, se você tem a pauta feminista, clima é uma pauta para você. Se você fala sobre raças, racismo ambiental, racismo de qualquer raça, de qualquer raça não, de qualquer jeito, clima é uma pauta para você. Se a gente está falando de empresa, clima é uma pauta para a gente. Se a gente está falando de embrapa, se a gente está falando de solo, a gente está plantando em perfil C e não sabe por que a gente não tem gosto de comida. Malatiol, cansei de fechar a escola em Patidolféres porque as crianças estavam com problema. Está sendo falado, está sendo no pão, posso contar. Mas porque as crianças estavam com problema de educação, as crianças estavam sem aprender. Estavam sem aprender porque o nível de malatiol dentro da água que estava nos lençóis freáticos estava atrapalhando aquelas crianças de aprender. Isso é clima, gente. Mudança climática também é isso. Mudança climática é enchente. Enchente não mata só na hora que leva, não. enchente causa um sem número de doenças transmitidas pela água. A gente não tem hospital para lidar com isso. Nós não temos hospitais para lidar com a quantidade de poluição que a gente está emitindo, com queimadas, com tudo que a mudança climática vem trazendo. E, como o Sérgio falou, é que eu gosto muito desse homem aqui. Eu fico sempre falando dele. Mas, como ele falou, a questão é a seguinte. Nós que temos privilégios, nós vamos sofrer, nós estamos sofrendo, mas a gente passa. Os territórios que estão sendo impactados terrivelmente pela crise climática, quem está ali, quem está sofrendo todos os dias, não tem outra alternativa. Na pandemia, quem botou a máscara, quem se sujeitou, voltou de ônibus e de metrô para trabalhar na casa de quem não podia ficar sem empregada doméstica ou sem porteiro. O meu porteiro trabalhou todos os dias na pandemia, assim como todos os porteiros de Copacabana. Então, quando está chovendo, quando está alagado, quando tem enchente, quando tem o calor de matar, quem é que está no Rio? Estou falando do Rio porque a gente está no Rio, mas aquele calor da Baixada que vai piorar, é isso, essas pessoas estão lá. Então, é por isso que é importante a gente falar de educação, porque muitas pessoas ainda não compreenderam o que está se passando. e o que vem por aí. E não é bonito. Não vai ser fácil. Deixa eu sair daqui porque eu estou do lugar do Molon. Mas é isso, gente. Eu acho que a questão é a educação. A gente tem tentado fazer um trabalho muito forte falando de mudança climática de uma maneira mais simples possível para que todos compreendam o que vem por aí. Muito obrigada. 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 Bom, gente. Temos aí a chegada do nosso deputado Molon. Ele está com compromisso e agenda cheia, mas vai nos dar a saudação que estava prevista. Molon, muito rápido assim, só para te dizer, estamos aqui entendendo, sempre aprendendo um pouco mais hoje sobre a política do clima. O Minc nos fez uma saudação inicial. Ele lembrou aqui na questão estadual, nas leis, quando ele foi secretário, diversas ações que ele tomou no sentido de mitigar efeitos climáticos e que tiveram até, e estão tendo até hoje, um impacto positivo para o Estado. Ele lembrou algumas ações como ministro e principalmente do Fórum de Ex-Ministros, do qual ele hoje faz parte, que tem brigado para levar a uma série de propostas que o governo vem desmantelando e que são importantes de serem retomadas. O Montovani nos chamou a atenção sobre a preocupação com uma pauta hoje do Senado. Tem uma pauta essa semana preocupante no Senado, projetos que desmontam questões importantes. Tivemos uma fala aqui da Marina Marçal, que está lá na Alemanha, está lá na Precop, brigando, representando a sociedade, e brigando para que a gente seja ouvido as questões climáticas de falta sejam colocadas na pauta lá. Tivemos uma aula do nosso Besserman aqui que mostra de uma forma muito clara o quão preocupante é a situação. Ele já não deixa claro que se tudo der certo a gente vai fazer uma curva 150 onde é temerário passar a 150. muito difícil. Se tudo der certo, se não der, nós vamos passar muito mais do que 150 por hora e a coisa vai ser muito feia mesmo. E a Renata, que acabou de anteceder a sua chegada, traz uma questão comportamental de cada um de nós, do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. As escolhas que a gente faz podem, de fato, estar interferindo também na questão climática, na forma de consumo consciente ou não. Então, eu fiz só essa recapitulação que eu sei da sua agenda complicada para perceber o clima que está importante desse debate. A Frente Parlamentar Ambiental agradece a sua presença e nós estamos então nesse debate aqui no âmbito estadual e nacional também e queríamos ouvir você aí sobre todo esse trabalho que você tem feito nessa área também. Muito obrigado, Fermino. Quero cumprimentá-lo, peço desculpas pelo atraso e por não poder ficar até o final. A vida da gente que exerce mandato de deputado federal em Brasília faz com que os três dias em Brasília sejam um pouco para o que a gente tem para fazer lá e os outros dias aqui no Rio sejam na sua base, cada um no seu estado, sejam um pouco para aquilo que a gente tem para fazer no estado. Então, a gente está sempre devendo, correndo, tentando dar conta dos desafios, mas eu fiz questão de passar aqui pela relevância desse tema, então quero cumprimentar o deputado Carlos Mink por essa iniciativa, cumprimentar o Instituto Clima e Sociedade também, Clima e Sustentabilidade também por essa iniciativa, o Ix, a Marina Marçal e através dela a Ana Tone e aqueles que colaboram e a Frente Parlamentar Ambientalista Nacional que eu tenho a honra de coordenar e as Frentes Estaduais. O deputado Carlos Mink é o coordenador da Frente Estadual. Esse trabalho de enraizamento da Frente Parlamentar Ambientalista tem sido um grande sucesso, eu considero, e posso elogiar porque não é mérito meu, é mérito das organizações não governamentais que têm feito a Frente acontecer em cada estado, em cada cidade. Aqui, um abraço muito especial para o Mário Mantovani, que tem se dedicado tanto a isso. Quero falar da minha honra de estar ao lado do Sérgio Bessama, porque tem uma grande admiração pelo trabalho, pela trajetória, pela história dele, por essa contribuição para esse tema, entre tantos outros tão relevantes, e também cumprimentar e falar do meu prazer de estar ao lado do Bruno José, da Andréia, do Flávio e da Renata. Um prazer estar com vocês aqui nessa mesa também. Uma palavra rápida sobre a importância dos estados para a política climática. Primeiro, ninguém mora na União. As pessoas, na verdade, moram nas suas cidades e, secundariamente, nos seus estados. A União é a maior abstração de todas essas. Mas não apenas por isso é importante o papel dos estados. É importante também por conta da excessiva centralização de poderes que há no Brasil e daquilo que este atual governo federal nos ensinou, que se tudo depender do governo federal, pode ser que nada ande. Ou seja, os estados têm um papel muito importante, uma contribuição muito importante a dar. Os governos subnacionais precisam estar preparados para agir, inclusive, em casos de governos federais antiambientais. Eu espero que esse tempo esteja perto do fim. A piora da imagem do Brasil no exterior, em especial relativa à política de desmonte ambiental dos últimos anos, afeta o ambiente de negócios brasileiro, afeta a imagem do país no exterior e a capacidade de ação dos governos regionais e locais também. Por outro lado, há uma expectativa de que alguém faça alguma coisa no Brasil. Eu percebi isso muito claramente na COP26, um desejo do mundo de que o Brasil ocupe outro lugar, e não o lugar de vilão ambiental, mas o lugar de liderança ambiental, de potência ambiental que ele tem vocação para ocupar. não à toa, os governadores têm se organizado em consórcios como o consórcio da Amazônia e o consórcio do Nordeste, que são boas iniciativas acontecidas nos últimos anos, e na última COP, em Glasgow, 24 governadores assinaram o consórcio Brasil Verde, adotando metas climáticas conjuntas e buscando financiamento internacional. O Rio de Janeiro pode e deve ser mais ambicioso do que tem sido nesse campo também. O Rio de Janeiro teria tudo para ser uma referência nesse movimento em nível nacional e internacional, porque também o Rio de Janeiro é um pouco a cara do Brasil para o mundo e me parece que nós podemos fazer muito mais do que vimos fazendo. O Estado do Rio já tem sofrido as consequências da emergência climática vivida, os mortos em Petrópolis são a mais trágica prova disso, nós estamos sentindo na pele com pessoas próximas que a mudança do clima coloca em risco a vida humana, aliás, eu abro um parênteses para citar uma frase de um cientista norte-americano muito importante chamado Jonas Sock, que disse se os insetos desaparecessem hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra acabaria. se os seres humanos desaparecessem hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra floresceria. Isso deve nos fazer pensar primeiro sobre o papel que nós estamos jogando no planeta. Em segundo lugar, nos darmos conta de que se nós nada fizermos, o planeta vai continuar. Nós vamos matar alguns milhões de espécies, dentre elas possivelmente a nossa. O planeta vai continuar existindo, não é que o planeta vai acabar, mas existirá em outras condições muito afetadas, gravemente afetadas pela nossa presença danosa, como tem sido infelizmente até o momento. Então, a gente precisa de uma virada no Rio e no Brasil para que isso mude. E o Rio de Janeiro, que é uma espécie de imagem do Brasil para o mundo, se fizer essa virada, pode induzir também uma mudança até mesmo na imagem do país no exterior. A virada dessa chave no Rio passa por um pacto de distintos setores da sociedade civil, do setor privado e do governo. Por isso, eu fiquei feliz de ver uma representação da Firjan aqui. Acho que é muito importante que o setor industrial participe, que o setor privado participe, porque essa é uma tarefa de todos nós. E aquilo que era visto, e o Besserman me corrija se eu estiver errado, mas aquilo que era visto como um problema, a preservação do meio ambiente, o cuidado com a natureza, que era visto como um limitador do desenvolvimento, hoje passou a ser uma possibilidade, uma oportunidade. Porque, se o Brasil souber fazer a transição da economia do carbono para uma economia verde, isso significa geração de emprego e renda, geração de riqueza, de prosperidade, isso não significa deixar de se desenvolver, significa se desenvolver de outra forma, gerando mais e melhores empregos. Essa é a síntese do documento que eu apresentei no sábado, no encontro que teve com o ex-presidente Lula, um debate sobre propostas para um possível governo, e eu levei uma proposta de um Green New Deal brasileiro, que nós construímos com a ajuda de economistas da FRJ, como, por exemplo, o Cadu Yang, que foi o coordenador da equipe técnica que nós reunimos. O que nós provamos ali? que fazer o Green New Deal brasileiro, essa transição de uma economia cinza para uma economia verde, significa gerar 9 milhões e meio de empregos contra 8 milhões e 800 mil se a gente pegasse o mesmo dinheiro e colocasse na economia atual. Se, em vez de fazer o investimento na transição, a gente fizer na manutenção dessa economia, ou seja, um desenvolvimentismo antigo, velho, a gente geraria menos empregos, 700 mil a menos, com uma média salarial de 22 mil reais contra uma média salarial de 26 mil reais anual, média anual, se nós fizermos a transição para a economia verde. Então, a gente gera mais e melhores empregos se a gente fizer essa transição. Com uma diferença, a gente vai emitir uma gigatonelada a menos por ano, quer dizer, metade das nossas emissões, se em 8 anos a gente fizer essa transição. É possível. Isso significa criar emprego e renda, prosperidade, bem-estar. Só que isso só se fará se tivesse a convergência entre todos os setores, se isso for um projeto nacional. Para isso, a gente precisa criar uma agenda integrada que passe, por exemplo, por aproveitar o nosso potencial criando um amplo plano agroflorestal para o interior do Estado. Zerando o desmatamento ilegal na Mata Atlântica, que tem sido tão castigada. Promovendo a modernização e ganho de eficiência dos nossos sistemas de mobilidade urbana. Tudo isso aqui é investimento. Isso aqui é gerar emprego e renda. Reduzir o déficit habitacional com unidades sustentáveis e inclusivas nos centros urbanos. Ou seja, resolver o problema da moradia, mas resolver com moradias sustentáveis, que aproveitem a água da chuva, que tenham energia solar. ou seja, não é apenas construir moradia, é uma moradia de novo tipo. Ampliar a infraestrutura de saneamento. Tão importante isso, isso é intensivo em mão de obra, gera muito emprego esse tipo de obra. Ampliar, despoluir a Baía de Guanabara, aumentar o turismo sustentável, promover obras de adaptação e resiliência climática, diversificar nossa estrutura produtiva, diminuindo a nossa dependência econômica do petróleo e gás, um problema sério para o Rio de Janeiro, porque a nossa economia é muito dependente do petróleo e gás, então é mais estratégico ainda para a gente fazer uma alternativa para isso, uma base econômica alternativa para isso, e investir em estratégias de inteligência, ciência e tecnologia para promover essa transição e aproveitar o parque tecnológico que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o parque científico, são quatro universidades federais, duas estaduais e centros de pesquisa da importância de uma Fiocruz. Então, o Rio de Janeiro tem tudo para liderar essa mudança e essa é uma contribuição que o nosso Estado pode dar. Esse é um exemplo, eu poderia dar 26 outros exemplos para as 26 outras unidades da federação, ou seja, os Estados podem fazer muito, ter uma grande contribuição para dar para o Brasil cumprir as suas NDCs. Então, eu paro por aqui, já falei demais, muito obrigado pela oportunidade e eu fico muito feliz com esse encontro e sobretudo por poder participar desse encontro com tanta gente qualificada, estou vendo o Pedrão aqui que é um outro lutador dessa causa que eu conheço há muitos anos, trabalha hoje no mandato da deputada Mônica Francisco, assessora deputada aqui, entre outras representações, desculpe se eu não estou citando outras, é por desconhecimento, mas veja que essa participação e aqueles que nos acompanham mostram que essa causa é de todos nós. Então, muito obrigado, parabéns ao deputado do Carlos Mink pela iniciativa, Firmino. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Molon. Acho que fundamental essa posição, acho que essa ideia do Green New Deal é o que a gente de fato precisa, pensar a economia, pensar esse momento da transição energética e mostrar, principalmente, que ele gera emprego, ele não é destruidor de emprego e acho que isso é fundamental sobre todo esse debate que nós estamos fazendo aqui, porque afinal de contas o discurso contrário é sempre aquele de que a gente vai gerar desemprego, de que a gente vai atrasar as economias. Eu queria te deixar à vontade, sei que a tua agenda, agradecer muito a tua participação, foram importantes suas palavras, mas te deixar à vontade para sair, a gente vai dar sequência. Eu vou aproveitar essa generosidade de vocês, peço desculpas e já vou sair, peço desculpas por não poder ficar. Não, fica à vontade, mas a Frente Ambiental vai dar um recado aqui para vocês lá. Bom, gente, sem mais delongas, vamos dar sequência aqui para a gente tentar terminar dentro do horário previsto aí. Eu passaria a palavra para o Flávio Francisco Gonçalves. Flávio é subsecretário de conservação de biodiversidade e mudanças do clima da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Vai nos trazer aí o trabalho que vem sendo desempenhado lá nas CEAS aqui no Estado. Flávio, com a palavra. Obrigado, obrigado, Firmino, pela oportunidade. Quero aqui cumprimentar a Renata, prazer estar ao lado, ao seu lado aqui nesse evento importante. Quero cumprimentar a nossa querida Andréa, estivemos recentemente no encontro lá na SES, sabe tudo e um pouco mais de sustentabilidade, Firjan está muito bem representada, ao querido Bruno da Ibrapa, e esse grande mestre é o Besserman, que eu estava aqui pensando, Besserman, enquanto você fazia a sua fala, que eu sou um admirador, um fã que você nem conhece, mas acompanhei em várias palestras, acompanho as suas redes sociais, e interessante que no momento atual que vivemos, em um evento que se trata de questões ambientais, de políticas públicas, de projetos, iniciativa privada, posicionamentos diversos, ouvir a fala de um economista nunca fez tanto sentido, pelo menos para mim, porque hoje, no meu entendimento, é o principal desafio do tão sonhado desenvolvimento sustentável, e não tem como tratar desse desenvolvimento sustentável sem entender como a economia caminha. Parabéns pela forma simples como você transmite isso para o público de forma geral, e nos faz entender a importância de cada vez mais respeitarmos os limites da natureza, sem abrir mão daquilo que eu costumo dizer, que o que foi o vilão, o capitalismo, pode ser também um mocinho no final dessa história, a questão econômica. Bem, em se tratando de Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, eu quero aqui também estender ao Luiz Sorage meus cumprimentos da ANAMA da ANAMA-Nacional, secretário-executivo, ao presidente nacional da ANAMA, o Marçal, quero também, disse aqui para o deputado federal Molon, que ele esteve muito recentemente lá em Belforros, que é a minha cidade, junto com a deputada federal, Daniela do Vaguinho, junto com o prefeito Vaguinho, lá em Belforros, fez uma visita para conhecer os avanços de infraestrutura urbana que o governo do prefeito Vaguinho tem proporcionado naquele município, também estender os cumprimentos ao querido deputado estadual Marcio Canella, que é um grande parceiro do governo do prefeito Vaguinho no município de Belforros, Marcio Canella também, que é um importante canal de comunicação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, todas as vezes que nós precisamos, todas as vezes que precisamos de ter esse interlocutor, Marcio Canella sempre abre as portas do gabinete para que as nossas mensagens cheguem aqui na Alerj. E se tratando de políticas públicas, a Secretaria de Estado, Besserman, nós temos a política estadual sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável e alguns dos seus instrumentos que são importantes para que haja viabilidade dessa política pública. E todos nós sabemos da importância de trabalhar com dados e mensurar indicadores, principalmente, para que possamos trabalhar uma gestão plena. Sem indicadores, sem gestão, sem saber para onde vai ficar difícil, não é, Renata? A gente vai discutir, vai discutir, mas não vamos chegar a lugar algum. Já foi dito aqui que a curva tem que ser feita a 150 por hora e o que mais me assustou não foi a curva a 150 por hora, foi saber que ainda não temos um piloto, como foi dito pelo Firmino. Então, em se tratando dessa questão, a participação dos setores, eu vou destacar aqui, vou fazer um recorte em cima do instrumento de inventário das emissões do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos três últimos inventários, 2005, 2010 e 2015, e não tivemos 2020, justamente em decorrência da pandemia, Firmino. E aí os trabalhos pararam. É óbvio também que a descontinuidade da política atrapalha um bocado, o trabalho dos técnicos, o trabalho da equipe da CEAS, da excelente equipe técnica do INEA e dos demais parceiros envolvidos na construção dessa política pública. Então, estamos ainda devendo o inventário de 2020, mas que está sendo discutido, termo de referência já elaborado, e os próximos dias, segundo semestre, nós teremos o avanço desse quarto inventário. Mas o que eu posso destacar do que foi apresentado nos inventários anteriores em relação a setores do Estado do Rio de Janeiro, setores de resíduos, agricultura e floresta, processos industriais e usos de produtos, eu quero destacar o setor de energia, porque o setor de energia é o que aparece em todos os mapas, todos os gráficos, como um grande destaque, com um grande destaque, como por exemplo, em 2005, somente o setor de energia respondeu por quase 60% das emissões de CO2 no Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2010, o setor de energia respondeu praticamente 68% das emissões de CO2 no Estado do Rio de Janeiro, e no último inventário, em 2015, foram 75,7% de emissões, responsáveis de emissões de CO2, isso somente o setor de energia. E o que foi justificado, qual foi a justificativa para esse crescimento? Que esse crescimento nas emissões do setor de energia, pelo ponto de vista da oferta, ela ocorreu devido aos centros de transformações, aí as termoelétricas, as coquerias, as carvoarias, com a geração elétrica a partir de gás natural e gás de alto forno do setor siderúrgico. Já pelo lado da demanda, houve um aumento do consumo elétrico relativamente ao consumo final de energia, justamente quando a eletricidade do grid nacional, que é a balança energética do país, teve um conteúdo de carbono muito acima da média, em função da crise hídrica instalada naquele período e, consequentemente, a necessidade de acionamento das termoelétricas. Então, essa foi a justificativa em relação ao setor de energia está à frente no relatório de inventário de emissões do estado do Rio de Janeiro. Emissões por região no estado do Rio de Janeiro, eu destaco aqui duas. A região norte fluminense, que responde aproximadamente com 40% das emissões do CO2, sendo que, desses 40%, 95% das suas emissões são oriundas do setor de energia, tendo em vista que a economia da região, ela é fortemente baseada nas atividades ligadas ao setor de óleo e gás. Então, não custa reforçar que mais de 80% da produção de óleo e gás do Brasil, ela sai da região norte do estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, ele aparece também nesse indicador e nesse gráfico. Em seguida, a região metropolitana, com quase 37% das suas emissões, sendo a segunda região do estado, sendo que 71% dessas emissões são oriundas do consumo de energia, principalmente pela grande demanda do setor de transporte, em razão do elevado número de habitantes. Nós temos que considerar que a grande massa populacional do estado do Rio de Janeiro, ela está concentrada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Bem, em se tratando da política estadual, a gente pode destacar que em relação ao andamento desses instrumentos de gestão ambiental. Aliás, nós estamos sendo bastante cobrados, Firmino, em relação à implementação desses instrumentos e como forma de resposta, mesmo diante de todas as dificuldades, Renata, que a gente apresenta, que a gente encara no nosso dia a dia, não é fácil. A gente chegou, temos que trocar ali o pneu do carro em movimento e sem saber também o que vai acontecer no dia seguinte diante das incertezas, as inseguranças, as instabilidades do cenário político que envolvem não só o cenário estadual, mas todo o cenário nacional. E aí, no meio disso tudo, a gente tenta, os rearranjos, tenta tecnicamente avançar o máximo que a gente pode para que a gente consiga pelo menos atender algumas demandas e colocar algumas coisas no rumo para que o estado do Rio de Janeiro não sofra mais aquilo que já vinha sofrendo dessa descontinuidade política. E aí, eu destaco que dos instrumentos de gestão ambiental previsto no item 3 do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, apontamos os desdobramentos atuais. Em relação ao instrumento de inventário de emissões de gases de efeito estufa, como eu disse aqui, 2005, 2010 e 2015 foram entregues e o ano de 2020 nós tivemos essa questão da pandemia que atrapalhou bastante, mas há previsão para entrega ainda no segundo semestre desse ano. Nós vamos, estamos trabalhando para isso, contando com o apoio técnico e todo o grupo de trabalho envolvido para que no segundo semestre a gente consiga entregar o quarto inventário de emissões de gases de efeito estufa, que seria um grande avanço, porque essas informações colaboram muito, por exemplo, com a idealização de novas políticas, de novas tecnologias, ajuda bastante a Firjan, ajuda bastante a Embrapa e todos aqueles que pensam em soluções e inovações para o avanço de uma economia verde e uma descarbonização do cenário econômico do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral. Um outro item, que é um importante instrumento de gestão ambiental previsto na política estadual, é o cadastro estadual de emissões. Esse sistema, ele já foi finalizado, ele será apresentado juntamente com o portal do Observatório de Mudanças do Clima do Estado do Rio de Janeiro, que é a Subcom, que é a subsecretaria que hoje eu respondo. Nós estaremos realizando esse evento no segundo semestre, é o Fórum do Clima, nós estaremos convidando pessoas de notório saber, pode ter certeza que boa parte dos que aqui estão farão parte desse evento, porque nós vamos discutir questões de soluções para as questões climáticas do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente as questões de um novo cenário de economia para o Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é um grande desafio para os próximos governantes do Estado do Rio de Janeiro, seja o Cláudio, ou seja quem for sair vencedor do pleito eleitoral de outubro, mas acho que um grande desafio é criar uma nova matriz econômica para o Estado do Rio de Janeiro. Tivemos um longo período sendo um grande produtor de hidrocarbonetos do Brasil, mas não soubemos aproveitar, afirmino isso, de uma forma que criássemos um plano B, para quando estivéssemos no momento de sufoco, como nós estamos, nós tivéssemos aí saídas para que o Estado não sofresse tanto, e é claro, o cidadão fluminense. Então, o Cadastro Estadual de Emissões, nós vamos apresentar junto ao lançamento desse evento do Fórum do Clima. O Cadastro Estadual de Sumidouros, idem ao anterior, nós também estaremos apresentando esse sistema Besseman no evento do Fórum do Clima. O Sistema Estadual de Informações sobre Mudança do Clima, é o próprio observatório, é o próprio site, o portal que nós estaremos disponibilizando, com total transparência e o máximo de informações que forem coletadas, incluindo esses inventários de 2005, 2010, 2015, e o nosso novo inventário já fazendo aí um apanhado geral desses dados em relação à emissão de gases de efeito estufa. O zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro, existe uma plataforma contendo dados por regiões do Estado do Rio de Janeiro, mapeando potenciais de futuros distritos florestais, como, por exemplo, com características propícias à implementação de silvicultura, foi falado aqui, a biomassa, entre outras alternativas, e o desenvolvimento de uma nova matriz energética, compatibilizando a sustentabilidade ecológica, econômica e social, e a principal premissa, encontra-se ainda na Casa Civil em andamento, esse GE, que a gente também aguarda com bastante expectativa, o quadro final desse zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro. Como a gente falou aqui no início, a gente precisa de um norte, a gente precisa de direcionamento, e para isso, dados, gestão, planejamento é fundamental para saber o que a gente precisa fazer aqui para o Estado do Rio de Janeiro. O FECAM é o fundo estadual que é o principal financiador dos projetos que nós desenvolvemos na Secretaria de Estado. O inventário florestal, o último do ano de 2016, o último foi no ano de 2016, e atualmente já existe um projeto aprovado no FECAM para a atualização desse inventário florestal. Então também está em andamento lá na Secretaria esse inventário florestal. Bem, considerações finais com relação às metas setoriais do que foi do inventário do ano base de 2005, o subsetor de resíduos sólidos apresentou uma redução nas emissões, de resíduos, houve um aumento nas emissões dos subsetores de esgotamento sanitário, e aí eu atribuo aqui a fala do Carlos Mink, que muito provavelmente devido ao fechamento dos lixões do Estado do Rio de Janeiro, isso repercutiu diretamente aqui no relatório que foi apresentado no primeiro relatório de 2005, na realidade, em relação à redução nas emissões em se tratando de resíduos. Eu acho que isso tem alguma relação e a gente lançou recentemente um programa na Secretaria de Estado, que é o Remedia RJ, Besseman, que nós estamos ali trabalhando a remediação dos vazadores do Estado do Rio de Janeiro, que são mais de 60 desativados. Se não me falo a memória, 64 lixões desativados, mas sem qualquer tipo de remediação. E o Remedia RJ lançado ano passado, que já está também em fase final de termos de referência, já vai subir para a licitação, vai justamente criar uma primeira etapa, que é o diagnóstico desses lixões desativados, para que no segundo momento a gente inicie os projetos de execução de obras para remediação dos mesmos. Bem, considerando aí o inventário de 2010, o que eu posso destacar é que ocorreu um aumento nas emissões do subsetor de transporte. Em relação à meta geral de mitigação, há uma intensidade de carbono no PIB do estado do Rio de Janeiro, naquele momento ali, nesse relatório, aumentou ali 11,6% no período de 2005 a 2015, essa é a comparação que é feita, e exige um esforço maior para que a gente possa descarbonizar essa economia do estado do Rio de Janeiro. Em compensação, em dado período, de 2005 a 2015, com relação ao uso do solo, as emissões líquidas foram negativas em 2015, ou seja, as remoções de carbono pela vegetação foram superiores às emissões. Daí a gente ratifica a importância, Besserman, do cumprimento da principal meta anunciada por esse governo na COP26 em Glasgow, que fala justamente de aumentar de 30% para 40% a cobertura vegetal de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. É o que vai representar mais de 440 mil hectares restaurados de Mata Atlântica e um potencial de absorção, segundo as informações apresentadas, de mais de 159 milhões de toneladas de CO2. Em relação a políticas públicas que eu defendo bastante, Besserman, na Secretaria, é justamente o ICMS ecológico. E se tratando, Firmino, do setor público, do poder público, eu acho que essa é a principal política pública que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro. E desde quando nós chegamos lá, início de 2021, nós temos intensificado muitos trabalhos em relação, Renata, aos trabalhos da implementação da política pública do ICMS ecológico. Para vocês terem ideia, somente esse ano de 2022, o governo do estado do Rio de Janeiro já está repassando algo em torno de 244 milhões para os municípios fluminenses. E pela primeira vez, primeira vez, desde quando a lei 5.100 foi implementada no estado do Rio de Janeiro, ela é de 2007, foi implementada em 2009, os 92 municípios estão recebendo, agora, esse ano de 2022. Então, o desafio continua, que é manter os 92 municípios recebendo o repasse do ICMS ecológico. E é por isso que internamente nós estamos com a bandeira da universalização do repasse dos recursos do ICMS ecológico. Nós sabemos, o Luiz Sorage tem sido um grande parceiro nosso nessa interlocução junto aos municípios, que não há a obrigatoriedade do gestor municipal, Renata, transferir esse recurso que é repassado do ICMS ecológico para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Uma vez identificado essa questão e nós fomos em loco em diversos municípios, Firmino, nós somos municipalistas, então, essa característica de estar ali conversando com o prefeito, com secretários municipais, isso é muito importante, até porque o André, lá da Firjan, o resultado do Estado está muito diretamente ligado ao resultado do município. Então, na minha concepção, não existe trabalhar políticas públicas ali e chegar para o município e jogar no peito dele e falar agora é contigo se vira aí. não, a gente tem dado todo o suporte, todo o apoio, inúmeras reuniões e baseado nisso, nessas experiências de aproximação com os municípios, nós identificamos a necessidade de criar um programa que vai ser lançado ainda esse mês, que é o município mais sustentável. Mas qual é o grande barato desse município mais sustentável? É que os indicadores criados dentro desse programa, eles vão ser atingidos e vão garantir que os recursos obtidos nesse programa sejam transferidos de fundo a fundo. Então, o fundo estadual vai abastecer o fundo municipal a partir do momento que o município vai atendendo aqueles indicadores do programa que eu já estou aqui antecipando para vocês, que nós vamos lançar ainda esse mês de junho, cujo nome é Município Mais Sustentável. E aí, dessa forma, a gente acredita que esse programa vai ser um complemento para a política pública do ICMS Ecológico e também despertar, quem sabe, esse é o nosso maior objetivo, o interesse dos gestores, os prefeitos, para que eles possam dar a total atenção às suas secretarias de meio ambiente e passar, sim, a repassar para essas secretarias um montante, por que não, 100% do que recebe do ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. E, em cima dessa proposta, nós estivemos recentemente com o André França no Ministério do Meio Ambiente e levamos para ele também uma proposta de criar um observatório nacional. Aí, Renata, esse observatório nacional do ICMS Ecológico, ele já trata a questão dos ENDS-D6, porque nós criaríamos ali uma política integrada nacional com uma base municipal, então imagina a riqueza de detalhes, de informações dessa plataforma a partir dos municípios atualizando esses dados nessa plataforma nacional e, a partir daí, nós teríamos uma conexão de todas as unidades federativas, esse é um sonho, uma utopia, mas a gente precisa sonhar mesmo, né, o Besserman? E, a partir daí, criaríamos esses indicadores, um grande programa nacional, apresentamos essa proposta para o André França e, a partir desse observatório nacional, nós teremos ali um ranking dos estados, dos estados e se tratando da questão da política pública do ICMS Ecológico. Porque a gente pode estar pensando mas ICMS com o governo federal, não combina, né, mas aí criamos o observatório nacional. Cabe ao governo federal, sim, acompanhar a integração dessas políticas, até para ter dados consistentes para que a gente possa apresentar a ND6 ali o mais próximo da realidade possível do território nacional. Então, esse é um grande objetivo que nós temos e a gente conta com todos vocês para que a gente possa abrir de forma bem democrática esse discurso, essa discussão e já de antemão convidando vocês para o lançamento desse programa, né, e vamos fazer formalmente esse convite porque a gente precisa trabalhar essa questão do meio ambiente sem pensar em questões de políticas partidárias. A gente precisa trabalhar as questões de políticas públicas, vocês veem aí o que a pandemia veio trazer e comprovar para a gente que não existe fronteira quando o assunto é meio ambiente. Então, meu, muito obrigado pela atenção de todos vocês, agradeço essa oportunidade, para mim é um sonho estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Obrigado. Obrigado, Flávio. Importante essa interação com os municípios, a NAMA sempre brigando junto com o Estado para que a gente possa fortalecer, como muito bem foi colocado aqui pelo Molon, não é na União e nem no Estado que a gente reside, é nos municípios e é onde a coisa acontece. Eu queria só aproveitar um gancho ali, a lei do ICMS ecológico, que por sinal foi feita pelo MINK em 2007, eu me lembro quando eu estava no INEA e a gente sentava com os municípios, olha que coisa incrível, o valor Besserman destinado ao município que desativasse um lixão, ele era tal que a gente fazia a conta ali, dividia o valor anual que ele ia receber pelo custo de, se ele levasse para um aterro privado pagando 50 reais a tonelada, a gente fazia a conta ali, um município de 25 mil habitantes, que são os que têm maior dificuldade de ter recurso para fazer um aterro sanitário e operar, saia de graça, o que ele ia ganhar, ele só precisava injetar o dinheiro no primeiro ano, porque quando ele entrasse no ICMS ecológico, no ano seguinte saia de graça para ele, então isso fez com que também muitas prefeituras pequenas conseguissem aderir, então é uma lei de fato, incentivo econômico, a economia move, ajuda, então é importante, e por fim aqui a deputada Mônica Francisco está aqui já ligada, eu queria só destacar também dentro dessa questão de que o estado do Rio hoje está com um número de emissão bastante significativo por conta de energia, o que o próprio Bessemann falou, o Molon falou, essa ideia da descarbonização que é mundial, mas principalmente o potencial que a gente tem, que já foram trabalhadas cartas de vento, cartas solares que indicam o potencial que o Rio de Janeiro tem para isso, confirmando isso que está sendo falado e confirmando que a gente pode diminuir esse 70%, né deputada? Eu passo direto aqui para que a deputada possa fazer uma intervenção, ela está no carro, mas está nos assistindo já há algum tempo, a gente está olhando ela ali na tela, então deputada Mônica Francisco, por favor, faça a sua colocação que nós queremos de fato ouvi-la. Obrigada, boa tarde a todos e todas, boa tarde às autoridades presentes, obrigada por essa oportunidade de a gente discutir um tema tão relevante, né? Desde sexta-feira a gente vem discutindo pautas muito atinentes a essa, sexta-feira a gente discutiu a questão dos recicladores, dos catadores e catadoras, que são os trabalhadores de uma cadeia importante que é a dos produtos recicláveis, a gente precisa garantir que a geração de trabalho e renda nessa cadeia ela seja efetivada, a gente precisa deixar de aterrar, o Estado do Rio de Janeiro precisa entender a pujança dessa economia, esse é um ponto também, a gente precisa deixar de aterrar, a gente precisa garantir de fato que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma economia que garanta a possibilidade de futuro, porque a gente está falando de dignidade de vida para as pessoas e possibilidade de vida para o planeta, né? E o nosso Estado é um Estado que tem toda a possibilidade de fazer esse giro. A gente vem discutindo muito a questão do racismo ambiental e hoje pela manhã a gente falava do programa de educação ambiental no Estado do Rio de Janeiro que precisa ser efetivado. De fato, a questão ambiental, disse muito bem Flávio, que me antecedeu, ela não tem fronteiras, mas esbarra nas dificuldades políticas, na vontade política, porque a gente precisa garantir de fato que tragédias, como a gente vem convivendo há anos e que vão impactar majoritariamente na vida das mulheres, principalmente das mulheres negras, e a gente traz para a cena desse debate, por exemplo, a tragédia de Petrópolis, né? A tragédia de Petrópolis, ela não é um fato isolado, ela não é um acaso da natureza e a gente discutia isso essa manhã lá na Lerge, aí na Lerge, sobre essa naturalização, a gente joga na ponta da natureza, bom, foi uma questão climática, foi um evento da natureza e a gente não assume a responsabilidade política de efetivar programas que já existem, protocolos que já existem, por exemplo, hoje, olhando para o orçamento do Estado, a gente tem pouco mais de 600 milhões para a questão da gestão ambiental. Então, 12 bilhões para a segurança pública. Então, a gente precisa garantir onde a gente quer colocar as nossas fichas, de fato, né? É garantir a educação ambiental, é garantir a efetivação de programas que diminuam o impacto na vida das pessoas que já são extremamente vulnerabilizadas. a gente está falando, por exemplo, de situações concretas, com perdas de vidas concretas e que impactam em pessoas concretas, com gênero, classe e raça. Em Petrópolis, nós tivemos o maior número de mortes de mulheres, foram 123 mulheres, mulheres e jovens que morreram, né? Então, para nós, a garantia de uma pauta como essa que se efetiva é garantia também de uma economia que o nosso Estado precisa. Uma economia que seja garantia do cuidado, da responsabilidade com as normas, com os protocolos nacionais, internacionais, relativos à questão ambiental e que tenham também um desenvolvimento econômico sustentável, de fato, que não seja uma utopia, mas é uma utopia possível, efetivado. Por exemplo, estou aqui com a minha colinha, segundo o estudo da UFRJ, a atual economia, que é chamada de economia cinza, ela gera em torno de 8 milhões de empregos. Já a economia verde pode gerar mais de 9 milhões de empregos. A gente está falando de garantia de saneamento, por exemplo, a gente tem a possibilidade de sanear a rocinha e a gente não efetivou isso por dificuldades políticas, por uma questão humana, não por uma questão técnica e infraestrutural e nem de ausência de recurso. E a gente tem a rocinha hoje, por exemplo, como um foco de tuberculose ainda em pleno século XXI, impacto do racismo ambiental. A gente não pode mais conviver com as enchentes. A gente tem hoje numa zona muito central, a zona ali do complexo de Manguinhos, que é impactada com as enchentes, onde as pessoas têm perdas, elas já sabem. o tempo começa a mudar, as pessoas se organizam entre si. É o impacto real, é a concretude da vida. Não é só, não há realmente fronteiras, mas há barreiras, e barreiras humanas. E a gente efetive, de fato, essa pauta, essa política para que a gente tenha perspectiva de futuro. quando a gente traz um tema como esse, que é gerador de empregos, que movimenta a economia, que tem na economia verde uma possibilidade muito grande, muito ampla, que insere, de fato, uma série de atores e atrizes numa cena econômica real, concreta, que vai circular capital. Nesse momento em que a gente precisa tanto, no estado do Rio de Janeiro, tem 70% dos desempregados do Brasil que precisa virar o jogo, que precisa gerar. A gente garantir, por exemplo, esse espaço, os teitórios de especial interesse social, geração de trabalho e renda, a partir dessa lógica, seja das orcas comunitárias, dos quintais verdes, dos tetos que tenham a energia solar e que fazem, isso já acontece, sérias noventudes, a gente tem uma experiência, por exemplo, no Chapéu Mangueira Babilônia, que é concreta com a instalação dos tetos solares. Então, a gente tem tanta possibilidade e eu espero, de fato, que o Rio de Janeiro seja na gestão do atual governador, seja em qual gestão tivermos para frente depois do pleito eleitoral, que a gente deixe de falar, que a gente garanta isso concretamente no orçamento do Estado, porque essa história é muito antiga, são muitos passos, a gente precisa garantir justiça, eu ouvi isso pela manhã, a gente precisa garantir justiça e não caridade, a gente sabe que muita gente ainda vai precisar de caridade, mas quanto mais justiça, justiça climática, justiça ambiental, a diminuição, uma luta antirracista ambiental, a gente garante justiça para a maioria social desse país, que é impactada de maneira dramática por todo esse contexto que as emergências climáticas, que o desmonte da política ambiental no nosso país e no nosso Estado, a gente precisa de uma ideia que funcione, que tenha condições de atuar, a gente precisa garantir que os nossos técnicos trabalhem em condições, nas melhores condições possíveis, se não ficar bom para um grupo, não vai ficar bom para todo mundo, então, quero saudar esse encontro, estou chegando já já aqui no lugar do evento que eu vou participar, mas a nossa assessoria continua com o nosso companheiro Pedro Aranha, que é ambientalista, biólogo e que atua conosco nessa pauta e que é uma pauta cara para nós, uma pauta cara principalmente para as mulheres e para as mulheres negras, sobretudo, que são as mais impactadas nesse processo. A gente garanta possibilidade de futuro para todos nós. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Deputada Mônica Francisco, acho que corroborou e é uma pessoa que vem lutando a discussão do racismo ambiental muito bem já externada aqui, os mais vulneráveis são de fato os mais pobres às mudanças climáticas e aos desastres que nós temos assistido, então, importantíssimo, a luta pelos catadores, eu acho que a economia passa por essa questão, a logística reversa já é lei e a gente tem uma dificuldade brutal de implantar, é quase que a falta de fazer um falar com o outro, porque a obrigação já existe, a empresa tem o dinheiro para investir, o catador já faz o papel e a gente não consegue botar os dois de fato conectados, a gente precisa muito que essa pauta avance. vamos ter certamente mais audiências aqui nessa casa sobre esse tema em breve, não é, deputada? Eu queria propor aqui, a gente tinha uma perspectiva de terminar às 17, mas ainda temos duas falas importantíssimas aqui, da Firjan e da Embrapa, e eu queria fazer uma proposta para a gente tentar fechar até umas 5h30, acho que dá tranquilo, e então eu já passo de antemão a palavra, vou deixar a Firjan para o final, para encerrar, e passo então a palavra para o Bruno José Rodrigues, pesquisador de ciclagem de nutrientes e gases de efeito estufa da Embrapa Agrobiologia do Rio de Janeiro. Com você, Bruno. Ok, muito obrigado, boa tarde a todos. quem vos fala, então, é uma pessoa, é um pesquisador, eu não sou um gestor, embora eventualmente na Embrapa a gente tenha que passar por esse papel, mas, e acho que a importância dessa fala é que, escutando o professor Besserman, ele estava, ele foi, mostrou realmente uma situação muito crítica com relação à questão climática, eu entendo, a gente estuda isso e sabe que realmente a gente está num momento muito crítico, mas eu acho que a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que, foi como ele falou, a gente tem que ser otimista, se não dá para fazer a curva a 120, vamos para a 150, 200, vamos dar um jeito de fazer essa curva e ter o menor prejuízo possível. E eu falo isso porque eu estou representando um setor que é agropecuária, que por muito tempo passa por um dilema de uso da terra, a gente tem um terreno que a gente precisa plantar, precisamos produzir proteína animal e ao mesmo tempo a gente sabe que existe a cobertura vegetal, a gente tem as florestas que a gente precisa preservar, manter a biodiversidade e os serviços ambientais que são fundamentais para a nossa vida. Eu ia fazer uma apresentação, mas eu acho que pode demorar um pouco, eu vou tentar ser mais breve aqui para a gente ganhar tempo. Então, qual é o desafio que a gente tem? Até 2050, a gente deve ter uma população mundial de 9 bilhões ou acima de 9 bilhões de habitantes e até 2100 essa população deve saltar para mais de 11 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas. Então, realmente, é uma questão que a gente tem que pensar bastante quando a gente fala aqui de que a gente precisa mudar radicalmente a nossa maneira de realizar, de desenvolver a nossa economia. Eu fico imaginando como seria produzir a quantidade de alimentos que o Brasil é capaz de produzir se a gente, de imediato, tivesse que cortar totalmente o uso de defensivos, os fertilizantes. A gente sabe que o desenvolvimento que o Brasil foi capaz de ter, esse grande salto na agricultura, se deveu à capacidade nossa, com tecnologias, de vencer as limitações que a gente tinha de fertilidade de solos, principalmente na região dos cerrados. o problema, eu entendo também que passa por uma questão econômica, onde existe possibilidade de recursos, de grana, o homem se torna um pouco mais animal, menos racional, e a gente avança num excesso, como a gente assiste hoje, com o desmatamento, que é desnecessário. A Embrapa tem, e não só a Embrapa, a gente fala em Embrapa, mas a pesquisa, a ciência, já desenvolveu tecnologias que permitem com que a gente possa produzir muito mais na área que já está aberta, sem precisar de nenhuma ação adicional de desmatamento. Mas eu queria trazer aqui, já que está passando a apresentação, a gente mostra ali qual é o cenário do Brasil hoje. A gente basicamente tem três setores da economia, cinco inventários de gases de efeito estufa é feito. ele é por setor e dos cinco setores que o país reporta, que é o de energia, de mudança de uso da terra e florestas, a agropecuária, resíduos e a parte industrial, o Brasil basicamente tem um terço de emissões associadas com a agropecuária, aproximadamente um terço com energia e um terço com mudança de uso da terra. E mudança de uso da terra, a gente está falando aí de desmatamento. E aí a gente tem um desafio que é a NDC brasileira. A gente precisa, e isso foi agora revisado, publicado em abril ou abril ou março, deixa eu ver ali, março de 22, isso aí, que a gente vai precisar reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, ou seja, daqui a três anos. em 50% até 2030, e a gente deve pensar na neutralidade de emissões lá em 2050. Isso é um tremendo desafio. E se a gente, passa o próximo slide aí para ir rápido. Se a gente olha, esse aqui é o histórico nosso de emissões que é reportado nos inventários. Se a gente olhar o ano de 2005, que é o ano de referência, então esse aí é o nosso marco, a gente pretende reduzir emissões em relação a esse ano. Se a gente for em 2016, que é o último dado que a gente tem oficial de emissões de gases de efeito estufa no país, nós já reduzimos 37%. Então, em 2016, a gente alcançou a meta de 2025. E aí, a gente pode falar, nossa, mas então, será que já não foi preparado para que a gente alcance a meta já em 2016? O que a gente tem que pensar é o seguinte, a meta é para 2025. A gente viu que a demanda de alimentos vai seguir crescendo e esse gráfico diz o seguinte, o que a gente conseguiu em 2016, a gente vai ter que manter, pelo menos manter até 2025. Parece que é fácil, mas não é. A gente vai ver que mais para frente, quando os próximos inventários saírem, a gente vai ver que isso vai ser uma luta árdua. Próximo. Bom, e aí a gente fala do Rio de Janeiro, então a gente tem uma experiência, a Embrapa, seus parceiros, universidades, institutos de pesquisa, tem uma grande experiência nessa luta para conseguir produzir de forma mais limpa, mais neutra em termos de emissões de gases de efeito estufa. A gente quer caminhar para a neutralidade, a gente não consegue, não é fácil. Alguma emissão sempre acontece. E quando a gente olha o Rio de Janeiro, a gente realmente fica, até para para pensar, será que, o quanto a agropecuária de fato é importante em termos de emissões para o Estado? A gente tem, basicamente, uma agricultura de base familiar, isso é dominante no país, no Estado, melhor dizendo, e os principais produtos, são cana-de-açúcar e café, cana-de-açúcar já praticamente muito reduzida na região norte fluminense, temos café, olerículas e fruticulturas são fortes no Estado, e temos ainda um pouco de pecuária, produção de proteína animal. E vendo o Estado, por outro lado, a gente tem o segundo PIB do país, uma população no Estado de 17 milhões de habitantes, ou seja, a gente tem uma tremenda força de trabalho aí por trás, tem um grande mercado consumidor. E isso cai até em uma questão que a gente para para pensar e por analogia, quando a gente vê Brasil, o Brasil produzindo alimentos para três, quatro Brasis, é o que a gente produz hoje, e a gente tem aí uma responsabilidade como o Brasil para, em termos de mundo, a gente precisa suprir o mundo com alimentos. E quando a gente vem para o Estado do Rio de Janeiro, a situação é meio parecida. A gente tem um Estado que tem uma grande demanda de alimentos, precisa ser suprido por outros Estados, a gente não tem produção, se a gente pegar o nosso PIB da agropecuária, o PIB agrícola só, ele é muito baixo, ele acho que é menos de 1% do PIB do Estado. Quando a gente vai para o agronegócio, isso é interessante, tem uma diferença, uma coisa é quanto a gente ganha com os produtos em si, agrícolas, que a gente colhe, e a outra coisa é quanto o negócio da agricultura rende para o Estado. Quando a gente vai para o agronegócio, isso já representa 5% da economia do Estado, ou seja, está aí, a gente tem um mercado, tem uma agroindústria, tem um agroserviço muito forte, e que pelo tamanho da nossa agricultura, ele não está servindo somente ao Estado, isso serve a muito mais, isso ultrapassa esses limites. Próximo. E aí está o nosso perfil de emissões, só que acabou de ser comentado agora, a gente tem agropecuária ali com muito pouco representado, e aí isso tem uma ideia para a gente, será que é desnecessário então a gente pensar em desenvolver agropecuária no Estado? Realmente, será que isso vai criar algum impacto? Ele é tremendamente importante. A agropecuária no Estado, se a gente conseguir desenvolver, a gente pode não trazer grandes impactos em produção nacional, mas a gente modifica vida nas cidades, a gente traz localmente riqueza. Então isso é importante. E aí tem uma vantagem muito grande, tem uma grande oportunidade, porque a gente pode passar a desenvolver a nossa agropecuária de forma mais sustentável. Pegar o que a gente aprendeu, que a gente está tentando fazer mudar no restante do país, e aplicar essas técnicas e desenvolver a nossa agropecuária de forma sustentável. Pronto. Próximo. Bom, e aí a gente vem com uma analogia novamente, com o NDC da agropecuária, como é que isso se traduz em termos de Estado? Eu acho que pelo plano ABC. A gente tem os comitês estaduais que foram formados, os grupos gestores estaduais que trabalham dentro desse plano. O Rio de Janeiro foi um dos últimos a entregar esse plano, foi 2017, 2018. Então, de fato, a gente não tem muita coisa ainda acontecendo fruto desse esforço, mas a gente espera que alguma coisa vá acontecer. Existem algumas críticas, pode passar. Com relação a isso aí, só passando a dar o devido reconhecimento desse esforço aí de desenvolver uma agricultura de baixo carbono, que vem da Secretaria Estadual de Agricultura, em parceria com a Superintendência Federal de Agricultura, e que teve uma colaboração muito forte da Firjan, Emater, e uma participação da Embrapa. Eu não participei particularmente desse grupo, mas tenho colegas que estão aí trabalhando, e eles comentam realmente que a Firjan foi muito importante em alavancar esse processo. Próximo. Tem muitos outros parceiros aí trabalhando juntos. E isso aqui é uma síntese do que é o relato do que aconteceu até agora. Existe aí uma necessidade de ajustes, precisa-se pensar em governança para que as coisas comecem a acontecer dentro da agricultura. É importante integrar as estratégias do plano com políticas ambientais nacionais e estaduais. Estão aí listadas. Isso é tremendamente importante. Estamos aí falando do ABC+, agora, que é 2020, 2030, e tem muitas coisas aí que estão listadas como estratégias que podem ser colocadas, aplicadas aqui no Estado. A gente fala muito do Estado como talvez uma situação mais simples, do Estado do Rio de Janeiro, mas se a gente pegar a cobertura do Estado, quase que 50% da cobertura vegetal do Estado corresponde à pastagem. E desse total, quase que 50% correspondem a pastagens que estão em estágios de degradação ou intermediários, de degradação. Ou seja, a gente tem bastante coisa para fazer, a gente tem muita coisa para recuperar nesse Estado. E aí nós temos os tripés aí, abordagem de pastagens, um programa muito importante. Eu queria destacar aqui agora algumas ações bem rápido do que está acontecendo em termos de agricultura, de agropecuária. O Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, lançou aí o PronaSolos e seus parceiros também. É um maior programa de solos que o país já viu. Isso precisa começar a acontecer rápido. E qual é a importância desse programa? A gente precisa conhecer onde a gente planta e onde a gente produz. Hoje, a gente enxerga como num óculos embaçado é o que a gente está vendo aí da agricultura. E quando a gente faz recomendações de baixo carbono, estratégias para aumentar a eficiência, a gente pode esbarrar nesse problema. E aí, com o PronaSolos, a ideia agora é ser muito mais assertivo, ter um detalhamento muito maior dos solos. Próximo. Exemplo disso aí, a gente já está fazendo. São iniciativas da Embrapa e parceiros, universidades, a PESAgro, muito importante aí nesse processo, que é levar uma alternativa aos produtores lá do Norte Fluminense, a cana-de-açúcar está desaparecendo e está dando lugar a pastagens, pastos com baixas produtividades e os produtores querem alternativas. E nos pediram sobre grãos, queriam produzir grãos, especialmente soja. Soja é um atrativo. E a gente está conseguindo. Aos pouquinhos, a área de soja está aumentando e a gente está tentando introduzir esse processo juntamente com práticas conservacionistas e caminhar até para sistemas integrados. Próximo. Valorizando também algumas culturas locais, como o lúpulo. A indústria cervejeira tem um interesse especial no desenvolvimento de materiais locais para que tenha um diferencial de qualidade, um reconhecimento local. E isso é um trabalho que está sendo apoiado pelo PronaSolos. A gente precisa estender melhor os tipos de solos para poder caminhar nisso aí. Para as técnicas de mitigação e adaptação. Próximo. O que a gente falou. Não é só chegar lá no Norte e começar a plantar soja. O que a gente está tentando mostrar para eles é como fazer isso da melhor maneira. Então, é integrar as culturas com outras culturas, com outras lavouras, de milho, por exemplo, e principalmente fazer a rotação com a pastagem, que é uma estratégia que dá certo. Próximo. O fertilizante que a gente está pensando aí, nesse caso, é uma lógica circular. Circularidade significa evitar desperdício. E, nesse caso, a cultura principal é fertilizada e o restante do fertilizante fica disponível para a pastagem, que vem em seguida, muito mais produtiva, capaz de melhorar muito o desempenho na região aí, na produção de proteína. E quando se combina, por exemplo, com soja e pasto, a gente vê o próprio pasto a biomassa que fica imobiliza muito nitrogênio e obriga a soja a fixar mais nitrogênio aí. Ou seja, é um sistema que vai se fertilizando, toda essa biomassa se transforma em carbono no solo. Então, vai melhorando a fertilidade do solo também, que para a região norte ali não é muito simples, mas isso se aplica a outras. A ideia é caminhar para um sistema integrado com árvores. Foi falado aqui, a questão de árvores é fundamental para que a gente mantenha, para que tenha retenção de carbono. Eu acho que a principal arma que a gente tem no momento para conter o aquecimento global é a utilização de árvores. Os sistemas de produção têm que ter, a gente tem que dar um jeito de incentivar esse processo e que os produtores coloquem árvores. Tem tecnologia para isso. Foi falado aqui do fomento de madeira certificada. Se a gente parar para pensar, um hectare de floresta acumula aí umas 80, 100 toneladas de carbono no intervalo aí de 70 a 100 anos, se estabiliza basicamente. E num hectare, que a gente possa colocar aí, numa área que já está desmatada, que está aberta para a produção, se a gente consegue integrar com árvore, a gente consegue menos árvores, sim, por hectare, só que num processo sucessional, a cada sete, oito anos, a gente está colhendo mais ou menos 10 a 12 toneladas de carbono na forma de biomassa de madeira. Ou seja, no intervalo de 100 anos, a gente já colheu 120 toneladas de carbono. Ou seja, a gente consegue chegar perto do que uma floresta pode fazer também pensando só na remoção de carbono. Não vamos falar em serviços ambientais, porque as florestas são quase que únicas para isso. Então, ou seja, entrar num processo carbono neutro é uma possibilidade, o que a gente precisa é de política pública para tentar drenar essa madeira. E aí se falou em a possibilidade até da construção civil, por que não? Porque tem que ser uma retenção duradoura, tirar essa madeira e colocar nas casas, para que a gente faça das áreas urbanas uma outra floresta, acumulando carbono na madeira como parte do material da construção civil. Isso aí exige mudança de cultura e um esforço político muito grande. No Rio de Janeiro já tem, já tem propriedades lá para vassouras, aqui em Macaé já tem produtor colocando isso, eles estão vendo como oportunidade em programas de crédito de carbono e estão entrando já com as árvores dentro das pastalhas. Ou seja, a coisa vai acontecendo até mesmo que nós, como cientistas, não consigamos muito fazer com que eles mudem, naturalmente os produtores vão se esforçando e vão tocando isso para frente. A tecnologia existe. Aí tem outras possibilidades, pode passar, como, por exemplo, o uso de leguminosas nas pastagens, para melhorar o aporte de nitrogênio no sistema, a inserção de nitrogênio sem uso de fertilizantes, melhorar a disponibilidade de proteína e aumentar a produção animal. Próximo. Adubos verdes, são outras tecnologias. A própria agricultura orgânica é algo bem interessante, muito circular e que precisa ser incentivado também no Estado, de alguma maneira. Por último, para a gente fechar, eu queria falar dessa parte importante que eu vejo como, do perfil do Rio de Janeiro, de industrial e de serviços, a possibilidade do centro de excelência de fertilizantes eu vi uma matéria sobre isso, não sei muito bem em que pé está, acho que é uma proposta que vem, inclusive, aqui da Assembleia Legislativa, uma aposta daqui, através do seu presidente, e que tem uma possibilidade bem interessante de produção de fertilizantes de baixo carbono, como ureia verde, que é assim chamada, e que tem um potencial interessante para ser utilizado e que pode promover mitigação, não é na agricultura do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai levar esse fertilizante, vai trazer maior segurança em termos de insumos para a agricultura nacional, então a gente tem aí um potencial muito importante. E eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que realmente a gente não é, eu não estou tão pessimista nesse momento, sei que o horizonte não é dos melhores, a tempestade está ali na frente, mas eu acho que dá para passar, só que eu concordo plenamente, se não tiver uma vontade política muito grande, pelo lado da pesquisa, dos cientistas, e eu falo aí por universidades, professores, etc., está todo mundo disposto a encarar o problema, a gente, pertencemos a uma categoria que trabalha sábado e domingo, feriado, à noite, não tem problema, se precisar do esforço, a gente está lá. E eu acho que é algo que a gente precisa pensar, e os políticos estão para ajudar a gente com boas propostas e fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Sem dúvida nenhuma, de tudo que você mostra, a gente sabe que o manejo mais adequado na agropecuária pode contribuir demais, demais em todo o processo. nos falta ainda muito planejamento, os zoneamentos ecológicos e econômicos tratarem, de fato, as questões relevantes dessa área e as potencialidades para que a gente possa, de fato, reduzir as emissões decorrentes da atividade. Vamos, então, para a última apresentação, que é da Andréia. A Andréia é especialista em sustentabilidade da Firjan, e vai nos contemplar aí com a visão do setor industrial, também fundamental para que a gente possa caminhar num processo de descarbonização, de melhora desses nossos trágicos índices de emissões. Obrigada. É uma honra estar presente aqui nessa mesa. Também um desafio ficar por último, porque está todo mundo cansado. E espero complementar as falas e não repetir. Bruno, foi uma honra participar do... Eu fui secretária executiva do Grupo ABC aqui do Estado, então, realmente, foi um trabalho árduo e a gente conseguiu, porque a Firjan levantou a bandeira dizendo que é o único Estado que não tem plano ABC. E a gente encabeçou e falou que vamos, já que a gente sugeriu, vamos encabeçar esse trabalho aqui no Estado do Rio. Então, aí pergunto por que a indústria está envolvida no plano ABC. A gente tem várias interlocuções, inclusive cadeia de valor da indústria, indústria de alimentos. Então, a gente tem outras oportunidades aqui no Estado, como você falou, da questão da floresta plantada, que vai contribuir com a indústria de alguma forma. Eu não quero ser exaustiva, vou passar a minha apresentação bem rápido, tá, Firmino? Para a gente seguir com o tempo, da gente falar bem rapidamente. Pode passar, pode passar direto. Todo mundo já conhece a Firjan, a gente pode passar o próximo slide, por favor. Foi? Foi. Primeiro, foi demandado da gente, Firmino, o que a Firjan e o que as indústrias do Rio estão fazendo para ajudar na agenda climática e cumprimento da NDC. Então, a primeira coisa que a gente mostra é que a Firjan está engajada nesse compromisso. A gente é signatário do Pacto Global e temos trabalhado o engajamento das empresas também na Agenda 2030. Não só a Firjan fazendo o seu próprio trabalho de dever de casa, a gente tem no site da Firjan as ações e as entregas que a Firjan tem feito nos dez princípios do Pacto Global, mas também a gente engaja as empresas a participar dessa agenda e internalizá-las no ambiente de negócio. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente faz isso na prática? O Pacto Global estabelece um programa chamado Hub ODS, que é a internalização dos ODS em nível estadual. E a Firjan foi escolhida pelo Pacto Global para ser a instituição gestora e parceira dessa iniciativa aqui no Estado. Então, as empresas que participam desse Hub, elas vão ter uma troca de experiências com empresas líderes na implementação dos ODS, sinergias regionais, o que pode ser aproveitado nas melhores práticas, a integração dos ODS na estratégia de negócio das empresas e tem ainda dentro desse arcabouço treinamentos temáticos para as empresas entrarem com essa internalização dos ODS, da Agenda 2030, dentro da estratégia do negócio. Pode passar, por favor. Foi? É com muito prazer que a gente anuncia o Prêmio Firjan de Sustentabilidade. Volta só um slide. Isso. Desde 2013, a gente incentiva as empresas a promoverem ações de sustentabilidade. E com o Prêmio Firjan, que a gente todo ano lança o edital, é uma banca avaliadora externa que avalia os projetos e tem ganhadores em cinco categorias. Uma das categorias é mudanças climáticas. E a gente já teve, desde 2013, em todo o Prêmio, 441 projetos dentro do Prêmio Firjan de Sustentabilidade. São empresas, organizações e até universidades que participam do Prêmio, submetendo seus projetos. E a gente conseguiu captar desses projetos o quê? Esses projetos juntos economizaram 11 milhões de megawatts hora com eficiência energética ou utilizando energias renováveis. E, além disso, a gente teve projetos que sequestraram e evitaram as emissões de mais de 4,6 milhões de toneladas de gás de efeito estufa. Isso significa que indústrias e empresas estão engajadas e já com resultados mensuráveis, que, para participar do Prêmio Firjan, tem que ter comprovação de resultados mensuráveis. Então, a gente mostra o que a indústria está fazendo aqui no Estado para contribuir com a redução de emissões. E, dentro do que o Béssima falou, da sociedade, dos consumidores, dos stakeholders, a economia já colocou a agenda climática como uma agenda prioritária dos negócios. Quando a gente fala de ESG, o principal risco ao negócio tem sido a questão climática. Então, como é que a gente vai traduzir isso? Então, grandes empresas que têm capital aberto, elas já estão divulgando as suas metas voluntárias de redução de emissões e com metas de longo prazo visando a descarbonização. E aí eu trago alguns exemplos. Pode passar para o próximo, por favor? Isso. Quais são as iniciativas que a gente está tendo aqui no Estado, isso nominalmente, para a redução de emissões e ir dentro desse rumo à descarbonização? Primeiro, a eficiência energética. A indústria tem o potencial de consumir menos energia produzindo a mesma coisa. Essas são ações custo-efetivas, ou seja, elas conseguem se pagar ao longo do tempo e é de mais fácil a utilização dentro da indústria. A gente está vendo, anunciado aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores usinas solar fotovoltaica. Foi falado, o Firmino comentou sobre o potencial que a gente tem, tanto de geração solar como de geração eólica. Então, a gente já teve anunciado e já está licenciado no norte do Estado uma das maiores usinas de energia solar fotovoltaica com a capacidade de 221 megawatts. Próximo. Dentro dessa estratégia também, Firmino, parques eólicos offshore, já está em licenciamento do Ibama, 2.160 megawatts de capacidade instalada. A gente tem, foi anunciado recentemente, a Shell com o Porto do Açú, uma iniciativa de produção de hidrogênio verde. Então, eu acho que a gente está começando a entrar no que foi falado também pelo deputado Molon, da diversidade da produção de energia no nosso Estado. Então, a gente tem potencial e a gente está trabalhando. Quando a gente fala de indústria de óleo e gás, as grandes empresas já estão ressignificando o seu negócio, não só como indústria de óleo e gás, mas trocando essa imagem para como indústria de energia. Então, você está vendo empresas investindo em energia renovável. Então, esse último anúncio que a gente teve do hidrogênio verde vai nos ajudar também, Bruno, a produzir amônia verde. E você ter fertilizantes de forma, usando energia, tanto solar como eólica, para a produção do hidrogênio. E aí ele é considerado hidrogênio verde. E a gente pode ter um adicional ali de uma planta de fertilizantes verdes no nosso Estado. Se a gente conseguir correr, a gente vai ser o primeiro no Brasil a ter uma planta de hidrogênio verde aqui no Estado. A gente também tem o potencial de hidrogênio azul, que é fazer hidrogênio a partir de gás natural, fóssil, mas utilizando o CCUS, que é a captura e o sequestro de carbono. Pode passar, por favor. E aí a gente fala do CCUS, que ele vai, além do sequestro biológico, que o Bruno falou que é importante a gente absorver carbono, acho que as duas saídas é tanto o sequestro biológico como o sequestro geológico. A gente está trabalhando na remoção do CO2 na atmosfera. A gente tem exemplos de indústrias que estão comprando biogás de aterros sanitários, para substituir o gás natural fóssil. E a gente ainda tem o potencial do pré-sal para usar o gás natural como combustível de transição para essa economia de baixo carbono. complementando a fala do Bruno e corroborando, a gente tem um potencial enorme no Estado de áreas degradadas, que foram estudadas, decretados os distritos florestais. O Estado já decretou cinco áreas com potencial de floresta plantada. E a gente tem aí uma oportunidade imensa de fazer silvicultura econômica. A gente só consegue, Bruno, atingir a meta do Plano ABC de 100 mil hectares de floresta plantada se a gente mudar o marco regulatório. A gente está aqui na Alerj, então vamos trazer essa conversa aqui para a pauta. Para a gente fomentar a biomassa no Estado, a gente precisa trabalhar com o que você falou da incorporação de CO2 na floresta plantada através de silvicultura, ela não só traz isso, mas ela traz um desenvolvimento de uma indústria de base florestal e renovável para o Estado, que a gente precisa. Hoje, toda a biomassa, importante biomassa comprada para substituir o fóssil para as empresas que estão rumo ao carbono neutro, ou seja, que substituíram a biomassa de uma... substituíram o combustível fóssil de uma caldeira para uma biomassa, através de pinos e eucalipto, ela está comprando de outros Estados, porque a gente não tem como fornecer aqui no Rio. E a gente tem potencial, e acho que a gente tem que trabalhar para que isso seja desenvolvido para diversificar, e eu concordo plenamente com a mesa, a gente precisa diversificar a matriz energética do nosso Estado. A próxima, por favor. E, assim, minhas considerações firnais, Firmino, acho que para cravar 17,30, como foi combinado, eu acho que a mudança do clima é uma questão estratégica para as empresas, sendo um fator de risco, como a gente tratou aqui, não só risco para o negócio, mas risco quando a gente trata a resiliência climática, questões dos impactos que a mudança do clima está causando na sociedade, e também a gente não pode deixar de dizer que ela também traz oportunidades. E eu destaco, dentro do que a gente trata da agenda 20 e 30, os ODS, eu destaco o ODS 17, porque ele estimula a implementação e revitalização de parcerias. muitos desses projetos que foram citados aqui, eles não conseguiriam ser implementados se eles não fossem com parceria. Assim como a gente faz parceria, Firjan, Embrapa, Firjan, Estado e empresas, eu acho que essa é a grande chave para a gente terminar o dia de hoje, dizendo que a parceria vai levar a gente nesse caminho que a gente precisa. Sozinho a gente é mais difícil. E o Rio de Janeiro, fechando, tem um grande potencial para contribuir com os esforços da mitigação, e a gente, juntos, trabalhando juntos, a gente vai conseguir, mesmo que seja pouquinho em pouquinho, a gente consegue transformar um pouco dessa realidade. Agradeço a oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Andréia. Informações importantes, a gente vê como a tecnologia e a indústria têm possibilidades de ajudar nesse processo. Acho que o ESG, como você bem coloca, veio para ficar, não há financiamento que não discuta essas questões, e com certeza as empresas que não tiverem uma visão e um enquadramento mais adequado vão certamente ficar para trás. Bom, nós ficamos premidos aqui de tempo para debate, mas eu acho que tivemos uma tarde muito rica aqui com do ponto de vista da política, acho que a Frente Parlamentar Ambientalista Federal e a Estadual aqui cumprem um papel importante de trazer esse debate, nivelar essas informações. ouvimos aqui dos pesquisadores, das políticas do governo de Estado, da indústria, da agricultura, o potencial que a gente tem no Estado. E, de fato, confirmando aqui não só o que o Molon disse e o Besserman também, com toda essa informação e esse arcabouço que foi colocado, é arregaçar as mangas. Dá para fazer muita coisa no Estado. A gente precisa mais interação, mais integração. O Legislativo está atento, a gente tem procurado aqui aprimorar a legislação a respeito. A gente viu não só questões que são diretas, como a própria lei que o Mink mostrou aqui no início, a atualização da lei do clima, mas como outras questões, como a deputada Mônica Francisco mostrou, do próprio racismo ambiental, de quem, no final das contas, está mais vulnerável nessa situação e que a gente precisa também ter mais atenção. Então, eu queria, em nome da Frente Parlamentar Ambientalista do Estado, em nome do deputado Carlos Mink, agradecer muito a presença de todos, de todos que vieram aqui, todos que palestraram aqui e daqueles que estão nos assistindo aí a nível nacional, nesse debate e desejar que a gente, de fato, encontre o caminho para desacelerar o carrinho e, se não conseguir aí baixar muito, mas a gente conseguir, de fato, fazer essa curva, Besserman, que eu acho que é possível, o Estado do Rio pode dar um exemplo e o Brasil, principalmente, pode dar um exemplo como muito bem foi colocado por todos aqui. agradeço, então, a presença e espero... Diga. Eu só posso fazer pedido de dois? Pode. Diga. Diga, Pedrão. É um pedido de cobrança à secretaria. A primeira, secretaria, eu sei que você não tem função nesse papel, mas que o Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental volte a se reunir. São quatro anos já que o Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental não se reúne e a gente precisa fazer política pública de educação ambiental. Sexta-feira foi o Dia Mundial da Educação Ambiental e é muito chato a gente batalhou para isso existir. Eu estou há 40 anos nessa militância, sou fundador das redes de educação ambiental, é muito ruim isso. E a outra coisa, a lei do Min, que ela prevê a criação do fórum para a gente acompanhar as políticas climáticas. É fundamental que esse fórum saia do papel. A gente não aguenta mais, eu acho que, assim, não tem fronteira, mas a gente bate o tempo inteiro na participação. a participação não acontece. A gente está vivendo nos últimos tempos a ausência da participação. A primeira coisa que o governo Bolsonaro fez foi acabar com o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Dia 2 de janeiro, quando ele tomou posse, ele exterminou o órgão gestor da Política de Educação Ambiental. E o papel que a educação ambiental tem para construir a educação climática é estratégico. Então, não adianta a gente ficar falando de NDC, de um monte de coisa aqui, se isso não chega na periferia. A gente está agora na hora de chegar, toda essa fala que a gente faz aqui, e eu sou responsável por isso, porque eu estou há 40 anos nessa história, é disso chegar onde precisa chegar, é onde morre pobre e preto. Porque eu continuo morando na minha casa mega confortável. É isso. Eu acho que a gente precisa romper esse paradigma. As palavras são muito bonitas, mas a gente não consegue romper e chegar onde precisa chegar. Obrigado, Pedro. Está dado o recado, deixa eu passar rapidinho aqui para o Flávio, que ele quer comentar, e em seguida a gente encerra. Acho que é importante a questão que ele levanta, a gente não pode, de fato, atrasar essas políticas. Diga, Flávio. É verdade, Firmino. Pedro, eu compreendo perfeitamente sua colocação. Sou da periferia, sou municipalista, entendo a necessidade da aplicabilidade dessas políticas públicas na ponta. E se tratando da questão de educação ambiental, eu levarei essa mensagem à subsecretária Ana AST, que é quem cuida dessa questão internamente na SES. E em relação ao fórum, nós no segundo semestre estaremos realizando eu coloquei aqui na minha fala no início, nós estaremos colocando no calendário no segundo semestre a realização do fórum de mudança do clima, no qual estendo o convite ao senhor também. Está bom? Obrigado, Firmino, pela oportunidade. Ok, Flávio, obrigado. Então, gente, vamos estar considerando encerrado aqui o nosso evento e obrigado a todos mais uma vez. a todos. o que vai ser? O que vai ser? E aí o que vai ser?